Gente, bom dia, tudo bem? Como estão? Salve, bom dia, bom dia! Hello! Bom dia, Edson! Tudo bom, querido? Comilão, vai! Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma livezinha da nervosinha! Eita, nós! Peraí, gente! Chegou pra cá! Aí, foi! Bom dia, Almeida! Tudo bem, querido? Como está você? Bom dia! Bom dia, Cleio! Bom dia, Lucas! Tudo bom, Lucas? Como está você? Eita, nós! Bom dia, Wander! Bom dia, William, que foi o primeiro a chegar! Bom dia, Charles! Tudo bem? Bom dia, bom dia, Edson Almeida! Matheus, Lucas, Diane! Que tá aí, ó, todo lindo com a assinatura! Bom dia! Eita, minha nossa senhora! Bom dia! Pronto! O sol já nasceu lá na barbeiragem, né, gente? Enfim, bom dia! Sejam bem-vindos aí! Como é que vocês estão nessa manhã de... Eita, meu! Peraí! Que lado é aqui, ó? Eu tô toda perdida aqui hoje, tá, gente? Mas a gente se encontra! Aí, ó! Fala, David! Bom dia, querido! Tudo bem? Primeiro a chegar, foi você ruim! Aí, é sobre isso, hein? Tá na aula? Eita, sábado! Não, pera! Sextou, né, gente? Eu tô, assim, um pouco perdida nos dias! Não sei quando é sexta, quando é sábado, domingo... Mas o que importa é que importa! Ai, meu! Cadê, 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 cadê? Aqui o nosso ônibus! Hoje nós estamos de catedral, assim, bora! Bora cair! Bom dia, bom dia, Tauan! Salve, salve! Bom dia! Deixa eu ver pra onde que nós tem que ir, né? Até porque se não for, a gente não sabe pra onde vai! Peraí! Salve quem tá chegando! Sejam todos bem-vindos, gente! Bora pra frente! Aconteceu, né, rapaz? O que que aconteceu, hein? Nada, né? Eu só tirei esse negocinho daqui porque tá atrapalhando a nervosa! Pronto, simbora! Fala, Francisco! Tudo bem com você, meu querido? Bom dia! Sextou, é sobre isso, né? Sextou com S de saudade! Que sextou com S de saudade o quê, gente? Conversa! E aí, Caia, beleza, querido? Bom dia! Como está você? Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui, ó! Rapidinho, como é que tá a rota? Tranquilo, tá certinho? Tá bonitinho aí, gente, vocês? Tá tudo ok? Estão me ouvindo bem? Bom, eu espero que sim, viu? Porque se não tiver... Já foi! Pronto! Acho que agora tá bom! Bom dia, Jean! Bom dia, Paulo! Tudo bem com você, meu querido? Bom dia, Eurimar, chegando aí com a gente! Seja bem-vindo! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, turminha maravilhosa da nervosinha! Nós aqui távamos sempre a partir das 8 horas da manhã, tá, gente? Se é a primeira vez que você tá aqui, seja bem-vindo! Se tá aqui todo dia, melhor ainda, né? Seja mais bem-vindo ainda e bó pra frente aí, né? Gente, eu só vou ver onde é essa entrega porque eu acho que eu tô fazendo um retorno aqui! Acaba que é um retorno pra nós, hein? Embora! Opa! Hoje tem som no nosso caminhão aqui, nosso busão! Oi, Eurimar! Tudo bem, meu querido? Oi, Paulo! Oi, Sebastião! Cestou, Sebastião! Cestou com esse de saudade, meu bem? Não, com esse de serviço, não esse de saudade! Saudade de quê, rapaz? Eita, meu! Eita! Já levei a primeira placa do dia! Ah, eu não acredito! Já foi a primeira! Ei, meu, hein? Bora, Antônio! Bom dia, Eribaldo! Vem que vem com a nervosinha! Nós é barbeira, mas não é todo dia, né não, gente? Bora, gente! Estamos aqui de G8, tá? Aí! Ô, gente! Pera aí! Ô! Só uma coisa! Deixa... Deixa eu voltar pra pista aqui! Pelo amor de senhor! Deixa eu voltar pra pista aqui! Eu vou andar assim, tá? Bora um pouquinho assim! Porque não tem condições, não! Tô errando muito o caminho! Fala, Vitinho! Bom dia, meu amor! Bom dia, Ederson Bratz! Como está? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo! Gente, meu Insta tá no comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Já deixando aí pra vocês! Deixa eu colocar aqui que eu tô um... Rapidinho! Cadê? 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 Cadê eu? Deixa eu me achar! Me achar! Alô! 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 Tudo certinho? Bom dia, Ederson! Tudo bem com vocês? Enival! Bom dia! Como está? Cadê o café? Rapaz, o café tá por aí, né? Salve pro Paolo chegando aí com a gente! Bom dia! Bom dia, Modera! Chegou a carteirinha! Alô, Modera! Dá pra produção aí, Modera! Obrigada por compartilhar, tá? Obrigada a quem tá chegando na reação, no compartilhamento aí pra nós! Bora, Fitinho! Bora, Jeremias! Meu querido Rui! Bom dia! Tudo bem com você? Como está? Tá tranquilidade? Ó o Rui Manuel chegando aí, já deixando aquele compartilhamento, já fortalecendo, tá nervosinha? Bom dia, Ederson! Tudo bem com você? Eu acho que o barulho do nosso ônibus tá muito alto pra vocês, gente! Ô, tá ótimo! Ô, tá bom! Como é que tá o barulho aí, ó? Fala pra nós! Edinho! Bom dia, Edinho! Tudo bem contigo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó! Ai, cadê? Uh! Agora sim! Salve, Théo! Bom dia! Bom dia, querido! Já tomaram café, gente? Já tomei meu cafezinho com pão, presunto, mussarela, fiz aquele cafezinho bem gostoso! Já estou forte, né, aqui pra fazer muita barbeiragem com vocês, tá bom? Bom dia, Théo! Beleza? Eita, turminha! Deixa eu vir pra cá, ó! Tá aí, Théo! Então tá bom! Bom dia, Rainer! Tudo bem, querido? Chega mais! Bom dia, Arnaldo com a nervosinha! Bora, Arnaldo! Bora, Ederson! Bom dia! Oi, Aldressa! Tudo bom com você, minha querida? Vamos jogar aí final de semana, hein, Dressa? Uh! Esqueci de fechar aqui esse negócio, ó! Pronto! Eita! Vamos jogar Fortnite hoje! Ah, Dressa! Vamos ver aí! É que eu tenho muita coisa pra fazer hoje, mas se der tempo, nós joga sim! Eu te falo, tá, Dressa? Bom dia, tá, minha querida? Bom trabalho pra você hoje aí! E é nóis! Eita, minha nossa! Cestou, Dressa! Ah, é! Você tá já toda animada que cestou, né? Oi, Calan! Bom dia! Bom dia, como está? Bom dia, Luiz Antônio! Bom dia, Sandro! Bom dia, meu querido Gonçalvo! Como está se sentindo nessa linda manhã? Linda manhã! Ai, gente! Do nada, né? Oi, Rick! Tudo bem com você, meu querido? Bom dia também, hein? Gente, que quanta conversa aqui que eu tô fazendo, hein? Oxi, meu! Vamos parar onde desse jeito aqui? Tá difícil! Oi, Flávio! Beleza? Bom dia! Cestou! Bom dia, Tamire! Salve, minha querida! Como está você? Bora, Felipe Silva também chegando! Bom dia, Felipe! Deixa eu ver só se esse negocinho tá aparecendo pra vocês! Não, acho que não, né? Acho que não dá pra vocês verem, não! Não dá, não! Oi, Jorge! Bom dia também! Hoje é dia? Hoje é dia de quê? De descansar, né? Você tá falando? Eita, Jorge! Tô te vendo aí, Jorge! Se embora, querido! Ah, o quê? O quê que tem? Mussarela? Oxi, como assim, meu bem? Ih, rapaz! Como que eu vou passar aqui? Ai, ai! Gente, ó! Eu sinto muito, mas vou passar, viu? Ih, rapaz! Cuidado! Ai, ai! Pronto! Vala, minha Nossa Senhora! Eita, não, gente! Quebrei o ônibus! Quebrei o ônibus! E agora? Chegou a estrelinha! Chegou a estrelinha pra nervosinha! Ô, meu amor! Obrigada de coração aí, tá? Muito obrigada, meu queridíssimo Gideoni Araújo, que mandou a estrelinha pra nervosinha! Abrindo a nossa voa do dia! Obrigada, tá, meu amor de coração! Ele tá o quê, gente? Fortalecendo a nervosinha! Com 30 aí, estrelinha! Obrigada! Um dia abençoado! Bora, bora, que é cestona, não? Bora, Gideoni! Vamos com a gente, patrão! Bom dia, Vanderlei! Tudo bem com você? Bom dia, Parlei! Pois tu viu, hein, Rafael? Já consegui quebrar meu ônibus aqui? Olha que eu acabei de sair do... Olha que eu acabei de sair! Bom dia, patrão Rafael! Ô, Cicinho! Obrigada, Cicinho! Valeu 75, estrelinha, Cicinho! O Cicinho tá fortalecendo a nervosinha com 75 estrelinha! Olha, gente! Vocês podem conferir se vocês têm estrelinha pra mandar pra nervosa de graça também, tá? Igual o Cicinho fez! Clica no ícone da estrela e vê se tem! Belezinha? Então, bora pra frente! Bora que bora, turminha! Carlene, minha querida! Bom dia, com alegria! Vem que vem com a nervosinha Leandro Marques! Bom dia, Leandro! Tudo bem, meu querido? Bom dia pro patrão Rafael, que já chegou e foi nervosa! Eita, que essa turminha é abençoada demais! Lá, lá, lá! Eu tô linda hoje, que isso, Jorge? Não tá, não! Não tô, não, viu? Eu não me arrumei hoje muito! Eu não me arrumei muito hoje, não! Fiquei fazendo umas coisas aí! Bora, Jorge! Bora, Cleito! Bom dia! Ó, patrão Rafael! Que isso, patrão! Fala assim... Faz isso comigo não, cara! Eu quase comemorei, Rafael! Que susto, patrão! Quase comemorei, rapaz! Oi, Wallace! Bom dia! Tudo bem, querido? A música tá alta, a música tá boa, Caterine? Como é que tá aí, gente? Hoje talvez vocês estejam ouvindo um pouquinho do barulho do ônibus, né? Meu querido Hélio de Moçoró, tudo bem? Bom dia, como a gente tá se sentindo? Tá beleza? Sextou, hein, Hélio? Leandro! Meu querido Leandro Batista também tá chegando aí! Ô, Leandro! Obrigada, meu amor, de coração, pelos compartilhamentos, tá bom? Obrigada, Dionísio! Pelo quê, meu amor, gente? Eu estou bem, William! Estou bem! Tá de boa aqui! Jogando meu oratruquezinho, né? Fazendo minhas barbeiragens diárias! Até porque se não tiver barbeiragem, não é a... Nervosinha, né? Com vocês... Ai! É, é sobre isso, gente! Eu acho que eu acabei! Rafael! Bora, patrão! Sobe, patrão! Sobe! Ai, ai! Simbora, Lucas! Como está você? Ah, que é isso, patrão? Mas é bom o sucinho, entendeu? É bom o gritinho! Eu não grito, não, eu juro, patrão! Eu juro! Eu juro! É só mesmo grito, não, tá? Ô, meu amor! Olha o Gustavo aí! Ô, boa! Obrigada, meu amor! Ó, de coração aí, tá? Pelas 25 estrelinhas, fortalecendo a voada nervosinha! Obrigada, Gustavo! Seu amorzinho, tá? Obrigada mesmo aí por fortalecer a nervosa nas estrelas! O volume da música e do busão! Tá tudo bom? Tá tudo ouvindo direitinho? Tudo ok? Então tá bom, Caterine! Obrigada! Bom dia! Bom dia! Oi, Wellington! Oi, Dionísio! O Dionísio tá aí, né? A mãe, seu dia! E o Dionísio já tá aí! Quem chegou agora foi o meu patrão, Marcos Acamini! Bom dia, Marcos Acamini! Como está você, meu bem? Tá beleza? Tá tranquilo? Tu viu, hein, Luiz? Acabou que eu fiz uma barbeiragenzinha, mas foi bem de leve, né? Como vocês podem ver, não foi aquela barbeiragem, sabe? Das grandes! Foi de boa! Meu patrão, Marcos! Bom dia, patrão, Marcos! Tá tudo bem? Como está? Bora, Matheus! Beleza? Eu vou estar... Ah! Eu vou estar na barbeira... Ai, Gi, peraí! Fala, Railane! Bom dia! Como está você, Railane? Tranquilidade? Eita, nós, turminha maravilhosa da nervosa! Gente, meu, isso tá no comentário fixado, tá? Quem quiser me acompanhar... Subiu, tô ficando... Ah, tá ficando é novo! Vem, patrão! Sobe aí, por favor! Não é isso! Bora, Celso! Sobe, Rafael! Eu tô até apitando pra você subir, Patrícia! Não quer subir? Eu acho que o negócio é esse aí! Ei, errei o caminho! Errei o caminho, peraí! Deixa eu só trocar essa música, gente, por favor! Pronto! Deixa eu voltar! Bora, RTS! Tudo bem? Bom dia, querido! Como está você nessa linda manhã de... Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Vem, Gustavo! Bora, Gustavo! Sobe, meu bem! Sobe aqui pra nós! Ai, ai! Fala, Daniel! Fala, Marcelo! Tô trabalhando hoje, Marcos! Vixe, Mari! Hoje é dia, né, Marcos? Ei, Dilson! Bom dia! Tudo bem também com você? Como estão as coisas, meu querido? Vamos que vamos! Antes de começar a seguir a nervadinha, seja bem-vindo, meu amor de coração, tá? Todos que estão aí, sejam bem-vindos! Se você estiver aqui pela primeira vez, nossa senhora, seja mais que é bem-vindo também, viu? Eu tô todo dia, a partir das 8 horas da manhã, jogando aqui o queridismo de sempre, Erotruck, fazendo muita barbeiragem! Gente, tem um desafio das estrelas alta aí? Tem, não tem? Tem um desafio das estrelas aí, gente! Simbora! Bora, Elton! Vem com a nervosinha! Chegamos, gente! Chegamos! É bem por aqui, ó! Oi, Edinaldo! Tudo bem com você, querido? Bom dia, foi, Edinaldo! Chegando aí! Bora, Edinaldo! Oh, Farley! Cara, Farley tá top demais, hein, Farley! Oh, meu nós! Meu querido! Meu queridíssimo! Farley! Ó, obrigada! De coração! Oxe, por que eu não tô grande, né, gente? Que negócio! Tá vendo aí, Farley? Obrigada, Farley, pelas 45 estrelinhas! Fortalecendo a voada nervosinha! Obrigada, Farley! Sim, eu abençoo você sempre, tá? Muito obrigada por ajudar! Rafael, aonde? O que, patrão? O que que é aonde? Eu não entendi, foi nada! Vamos, patrão! Vamos que vamos, turminha da nervosa! Talvez eu tô no lugar certo aqui, tô, né? Eu acho que eu tô! Vamos, Francisca! Como está você? Oh, meu patrão! Não, eu vou ficar quieta! Eu vou até ficar grande aqui, que o patrão Dines chegou! Bom dia, Dines! Tudo bem com você, meu patrão? Como está nessa linda manhã de sexta-feira? É o quê? O Festival da Zestela terminou, na verdade, oi! Já terminou, patrão Rafael! Mas, o importante é o que importa, né? Bora que bora, Otávio, com a gente! Vamos pra frente, Otávio! Devagarzinho, Otávio! Sem fazer muita barbeiragem, né? Barbeiragem nós faz, mas não demais, porque se não for ficar muita barbeiragem, entendeu? Ai, gente, pera aí! Devagarzinho, viu? Devagarzinho! Vamos devagar, que nós chegamos lá também, né? Ó, o João! Fala, João! Beleza, querido? Bom dia! Caterine deixou o coração dela pra mim! Eita, Caterine, seu coração já é meu fardo dentro! Não sei, nem eu! Nem eu sei de nada, não! Ai, ae, Luiz! Um sustinho de vez em quando a gente tem, né? Bom, eu gosto de surpresas boas! Um sustinho se for por um bom motivo, não é não? É, só tem isso! Vamos pra cá agora! Bom dia, bom dia, Anderson! Seja bem-vindo, Anderson! Pra frente com esse ano, meu querido! Devagarzinho, mas chega lá! Caterine tá bom, viu? Tá vendo aí, né, Marcos? A patroa! Alô, Modera! Vai, Marcos! Fala assim! Alô, Modera! Dobra a produção aí! Eita, minha nossa senhora! Tô ouvindo barulho demais até aqui, será? Ou é impressão minha? Bom dia, Anderson! Ah, o que é isso? Estou bem, e você? Tá bem, tá bem? Como está? Tá tudo tranquilo? Vai lá, minha nossa senhora, que eu tô errando o caminho! Fala, Carlos! Bom dia! Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, Carlos! Eita, turminha da nervosinha! Nós é barbeira, só que não é todo dia! Eita, lá vou errando o caminho de novo, gente! Pra cá, pra cá! Vamos, vamos! Fala, Sandro! Beleza? Bom dia, querido! Como está? Bom dia, Thaleson! Bom dia, Alexandre! Vem com a nervosinha pra frente que se anda! Fala, minha nossa senhora! Vamos lá, devagarzinho! Eu acho que nós chegamos ao destino, hein? Eita, finalmente nós chegamos ao destino, gente! Olha o lugarzinho hoje! Vem aqui que nós... Deixa eu ver... É isso mesmo! É aqui dentro que nós entram! Bora, bora! Aqui, ó! Cadê, cadê? Vamos deixar aqui nossos primeiros passageiros do dia vão ficar por aqui, beleza? Fala, hein, Antônio! Aqui, Antônio! Bora! Olha, quem foi entrar agora pra viajar com a gente, só bora, beleza? Vou deixar aqui os passageiros e pegar os próximos! Simbora! Vamos lá! Ô, Pedro! Bom dia, Alexandre! Bom dia, Antônio! Como está? Me vendo? Ih, rapaz! Vai, ônibus! Eita, vai! Ih, rapaz! Está perdendo força! Aí! Vai! Aê! Quase que eu não quis sair do canto ali, vocês viram? Vai descer? Ei, tu não desce não, Marcos! Que isso, patrão! Oxi! Francisca Pereira! Saudade de você, hein, minha querida? Está tudo bem? Olha se não é a querida Francisca chegando aí com a nervosinha! Bora, Francisca! Vem com a nervosinha! Salve, Cristiane! Vem todo dia! Oi, tu tá nervosa, Maiara? Não fique nervosa, não, Maiara! Ai, gente! Olha se não é o Rodrigo Amorinha aí! Bora, Rodrigo! Beleza? Aí, ó! Vitor Salles! Bom dia! Tudo bem? Isaac! Rodrigo! Ai, turminha! Obrigada pelo carinho de vocês aí comigo, tá? Nossa, só tem viagem pra longe! Agora não tem pra onde ir, não, viu, gente? Não tem pra onde fugir, não! É só viagem pra longe mesmo, viu? Licença! Prontinho, vamos! Vamos, Rodrigo! Vamos, Samuel! Bora, Antônio! Tudo bem? Como estão? Bom dia! Caterine colocou lá no grupo que eu tô! Uma madeira linda! A madeira é uma madeira da nervosa aí, rapaz! Deixa eu ver, gente! Opa! Chegou mais estrelinha! Pedro! Graças! Obrigada pelas estrelinhas, fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão, mandando logo dezão! Obrigada, Pedro! Graças pelas estrelinhas aí! É nóis! Pra frente! Oi, Juscelê! Tudo bem, querido? Bom dia! Ai, Juscelê! Peraí que a nervosa tá... É nervosa hoje, entendeu? É sobre isso, Juscelê! Simbora, meu bem! Vou pra frente, Juscelê! Simbora, simbora! Fabiano, meu querido! Bom dia! Como está você, Fabiano? Ai, ai, ai! Isso aqui tá bom demais! Bora, Romero! Gente, eu vou aumentar um pouquinho da minha voz, que eu tô achando que a música tá muito alta! Pronto! Aumentei um pouquinho da minha voz e fica lá que vocês me avisam, tá? Vamos ver aí se fica bom! Vamos, Sérgio! Bom dia! Quem tiver chegando, chega! Quem tiver chegando, bora! Vamos lá! Eita, negócio! Dá pra andar? Vamos ônibus pra frente aí, rapaz! Os passageiros tão apressados! Os passageiros tão apressados! Quem vai subir agora, sobe! Sobe, gente! Vem, Maiara! Sobe aqui, Maiara! Ai, minha nossa! Deixa eu pegar os passageiros que não tá aqui dentro ainda não! Agora sim, hein! Ah, agora os passageiros tão aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! Carreio, ônibus! Vamos, meu bem! Deixa eu voltar aqui com o ônibus, gente! Pera aí! Paciência, tá? Paciência! Deixa eu ver aonde que eu vou, hein! Primeiro eu tenho que sair daqui de dentro! Vamos ver por onde que eu saio, né? Você? Você? Você quer? Você quer? O que, Caterine? O que você tá falando de favor assim aí, Madera? Essa, Madera... O amor está no ar? Cadê? Brincadeira, gente! Brincadeira, brincadeira, tá? Se embora! Ai, salve, Vitor Nascimento! Salve, Denis! Bom dia, querido! Como estava a ser? Tranquilidade? Nossa! Não vai subir, não? Por quê? Seu dente vai doer? Uai, mas o que tem a ver o... O que é que tem a ver o dente com o ônibus? Minha Nossa Senhora! Vamos, ônibus! Vamos, vamos! Força, meu bem! Ai, ai! Tu ganhou na Mega Cina, né? É mesmo, Vitor! Parabéns pra você! Isso aí não é quase fácil, não! Ai, ai! Esse aqui é o ônibus da Catedral, você viu? É lindo, né, gente? Estou vindo aí, ó! Tá bonita! Já vim com o da Gontijo! Já vim com qual foi o outro que eu vim? Eu vim com o outro aí! Não lembro de qual empresa era! Hoje eu estou com o da Catedral! Ah, da Buzi! Lembrei! Lembrei, lembrei! Gente, essa viagem aqui vai ser longa, tá? Não é uma viagem rapidinha, não, beleza? Essa, essa nós vai pra longe, turminha! Simbora! Oi, Silvio! Bom dia! Ah, é, Vitor! Beleza! Oi, oi, Marinho! Tudo bem? Que isso? Não fique assim! Ai, minha Nossa Senhora! Essa Maiara não quer nem saber, né, Maiara? Marlúcia, minha querida! Seja bem-vinda! Obrigada por compartilhar aí, vai nervosinha, por se guiar nervosa! Marlúcia, você é top demais! Ai, ai, ai! Oi, Bruno! Os gráficos tão lindos! Você acha, meu Deus? Eu tenho que até dar uns ajustes aqui nos gráficos desse... Desse meu jogo, porque tá aí, assim, né? Fala, Bruno! Hoje nós tá de G8! Você já anulou no G8 de verdade? Cara, que isso! Esse ônibus é maravilhoso, né? Esse G8 aqui, meu filho, rapaz! Bota qualquer ônibus pra correr, viu? Eu só digo isso! Fala, Luciano! Tá tudo bem, querido? Bom dia! Bom dia, Fernando Guilherme! Como está você, meu querido? Tranquilidade! Bom dia pro Rafael, que também tá chegando aí com a nervosa! Bora, Rafael! Vamos! Ae, Caterine! Beleza! Vamos! Ei, só lá, gente! Eu já vim com 10 dagontinhos, só que esse aí... Eu não sei qual é esse aí, se você vai... Esse é o G7 ou G alguma coisa aí? Ou é... Não sei, enfim, bora! Rafael Almeida! Bom dia, bom dia, bom dia! As skins que eu mais gostei desse ônibus foi o... O dagontinho! Eu achei ele lindo demais! Nossa senhora! Dá vontade de vir todo dia com ele, né? Mas sim, bora! Vou devagar, Vinícius! Mas eu tô andando devagar, não tô não? Mais devagar que isso, meu bem! Então eu vou a pé, não! Brincadeira! É brincadeira, vamos a pé não! Vamos de ônibus devagarzinho, né? Pelo menos a gente vai estar no conforto aí do ônibus! Oi, Emily! Bom dia! Bom dia, Guilherme! Seja bem-vindo, Guilherme! Tudo bem com você? Eita, que essa turminha top demais! Esse aí é o G7! É então, Bruno? Eu imaginei que fosse! Não é, Marlúcia? É o Luiz que tá aí? Então tá bom! Vem, vem a cá, Luiz! Seja bem-vindo você também! Ah é, Bruno! Legal! Que top! Bora, Neide! Chega mais Neide! A Nete! Obrigada por compartilhar, Nete! De coração, hein? Vamos, Neide Cavalho! Tá beleza, Neide? Simbora, turminha da Nervosinha! Oi, Cardoso! Tudo bem com você? Dionísio, Dionísio! Me diga mais sobre você, Dionísio! Pera aí! Dionísio, vou ou não? Não vou dizer não! Ó, José chegando aí! Salve, José! Bom dia, José Marcos! Essa turminha da Nervosinha é maravilhosa todos os dias! Vem que vem! Eita, minha nossa senhora! Olha eu fazendo a barbeiragem de sempre, né? Vamos que bora, turminha! Pra frente! Marcos, a cabine tá aí com minhas figurinhas de assinante, gente! Ó, quem é assinante da Nervosa? Tem figurinhas especiais, tá, gente? Vocês vão perder essa não, né? Pois é! Então, R$9,99! E você se torna assinante da Nervosa! Tem benefício, tem grupo, tem, ó! Tanta coisa aí que vocês vão ficar, ó! Feliz da vida! Ai, ai, oi, oi! Tudo bem, Eric? Bom dia também pra você! Bom dia, Adriano! Beleza? Como está? Tranquilidade? Uh! Bora, para frente! Chegando! Esse mod é grátis? Não, meu amor! Você compra! Tá esse G8 aqui? Eu comprei por R$21,00! Comprei na pré-venda, mas eu acho que agora ele deve estar uns R$25,00! Eu não sei quanto tá, tá? Mas se você pode comprar, eu acho que é lá na Moda Shop, eu comprei lá! Oi, Jean! Bom dia! Tudo bem, querido? Como está? Bom dia, Josivaldo! Tá tranquilidade? Bom dia, minha querida Cida! Como está você, minha linda? Bom dia! Laílson também chegou aí com a gente! Bora, Laílson! Bora pra frente! Lucas Alves também! Oi, gente! Sejam todos bem-vindos, tá? De coração! Bora que bora! Deixa eu colocar mais de perto aqui, pra gente ver direitinho a estrada! Simbora! Oi, Eduardo de Lima! E aí, Ana? Eu sou tudo bem? Ana Lúcia, minha querida! Tudo bom? Como é que tá, senhora? Tá tranquilidade? Então se embora, hein? Tá bem demais, né, minha querida Cida? Então tá bom demais! Amanhã já é o quê? Sexta-feira? Não, pera aí! Amanhã não, né? Cida, hoje é sexta-feira! Ô, Cida, vocês acreditam que essa semana eu tô toda perdida nos dias? Olha, eu achei que era segunda, três dias da semana, eu fiquei achando que era segunda-feira! Aí, depois, eu fiquei o quê? Quantos dias pensando que era terça-feira? Enfim, gente, hoje é sexta e eu jurei que hoje era quinta! Enfim, eu acho que semana que vem eu devo voltar e aos normais, né? Fabrício, do Grupo Conexão Jovem, seja bem-vindo, meu amor! Tudo bem? Como está? Antônio de Oliveira, bom dia! Roberto, muito obrigada por compartilhar aí pra nervosinha, tá, meu bem? E aí, gente, bora! Bota uma frente aí! Quem já me conhece, quem sabe, eu já tô aqui todo dia a partir das oito horas da manhã! Eu também tenho o Insta, tá, gente? Meu Insta é Felicia Fink com 2K no final, mas pra facilitar pra vocês, o Insta tá no comentário fixado aqui! Se vocês clicar, vai direto pra lá, vocês vão poder me acompanhar também! As barbeiragens é só aqui, mas lá eu também costumo postar bastante coisa, se você quiser conversar comigo por lá também! Ou então, se tornando um assinante aí, que você vai estar no mesmo grupo que eu, tá bom? Lá no WhatsApp! Bora, Fabiano! Bom dia, tudo bem? Dini, patroa! Ai, patroa, peraí, por aqui! Ai, não vou levar essa placa! Paciência! Já perdi a paciência de tanta placa que eu levei esses dias! Olha, hoje eu não estou afim de levar placa! Hoje eu não tô afim, não! Já tem uma coleção gigante de placas, essa daqui eu não vou levar, viu? Confia, confia! Vem, Fabrício! Deixa eu buzinar aqui pra patroa! Vem cá, patroa! Uma buzina aí pra patroa! Jennifer! Bora, patroa! Ai, ai! Felipe Augusto, que saudade de você, meu patrão! Bom dia, seja bem-vindo, tá? Colocar assim, hein? Vocês preferem que eu venha com a frente no ônibus ou a traseira? O que vocês gostam? Vocês gostam que andam assim, na frente do ônibus ou que eu coloque na traseira? Bom dia, patrão! Felipe Augusto, como está? Ai, eita! Quase! Agora foi quase, viu? Ó! Foi quase! Oi, Lucas Alves, tudo bem, querido? Bom dia! Bom dia, Angelita, querida! Que saudade de você, Angelita! Eita, como é que você está? Você falou naquela época que não estava bem? Espero que você tenha melhorado, tá, minha querida? E é isso aí, pra frente, Angelita! Deixa eu voltar aqui, Angelita, porque... É, não estou indo pra frente, porque... Pera aí, meu bem, para de apitar aí, por favor! Deixa eu passar aqui rapidinho, tá vendo que eu fiz um negócio errado? Olha eu brigando no trânsito, gente! Como é que pode? Tá vendo, patrão Felipe, eu brigando no trânsito? Ai, ai, beleza, Felice! Imagina, gente! Brincadeira, eu não falo isso de verdade, não, tá, gente? Eu não, ó, tô longe! Briga, confusão é uma coisa que não é comigo, entendeu? Eu passo longe, eu corro léguas de distância, entendeu? A visão da traseira, pessoal! Ô, minha nossa senhora, essa mulher é maravilhosa demais! Obrigada, patroa! Vou mandar sem estrelinha e aquela coisa, ó! Bom dia! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha! Acorda, Jennifer, todo dia! E vem que vem com a nervosinha! Patroa Jennifer! Obrigada pela sem estrelinha, fortalecendo a nervosinha! O Senhor te abençoe grandemente, patroa! Simbora, patroa! Vem, entra, patroa! Vamos, vamos, senta aqui do meu lado! Vem, patroa! Oi, Franci! Tudo bem? Núbia, querida! Como está você? Bom dia, Núbia! Tá feliz? Tá beleza? Como é que tá o patrão? Cadê o patrão? Tá bem também? Ele nunca veio aqui, né? Vocês já viram, eu não vi, né, Núbia? Enfim, obrigada pela presença, pelo apoio! E eu já falei que eu vou lá, mas eu vou lá, viu? É isso! Banda, Taqueda! Bom dia, Taqueda! Bom dia, bom dia! Obrigada por compartilhar o Taqueda! E, ó, meu amigão dos velhos tempos! Oi, William! Vai viajar não comigo? Não? Vamos, G8, viajando com a nervosinha? E ainda tô aqui com o ônibus da Catedral! Alguém já andou no ônibus da Catedral? Quero ver! Quero ver vocês responderem se já andaram no ônibus da Catedral, beleza? Vou colocar na visão de trás aí um pouquinho, que eu sei que vocês gostam muito, né? Eu gosto, sim, de variar um pouquinho, né? A visão de trás, a visão da frente, o que vocês gostam de... O que vocês preferirem, eu tô aí colocando, beleza? Então, bora! Vamos devagarzinho aqui, ó! Olha que esse ônibus é lindo demais, hein? Aê, Núbia, minha linda! Um bom dia pra você! Que o Senhor abençoe, tá bom? Espero que sua live seja maravilhosa hoje! E é isso! Bom jogo, viu? Um o quê, Zionis? E o Zionis tá só falando um ali, eu não sei o que é, não! Salve, meu querido Patrício! Seja bem-vindo! É, o WebFriends, né, ô Taqueda? Há mais de 10 anos! É sobre isso! Fala, Rafael! Espero que faça 100 anos aí, 100 anos não, porque eu não sei quanto tempo a gente vive, né? Mas 50 anos, pelo menos, pra frente! Vamos tentar viver pelo menos 50 anos pra frente aí, ô Taqueda! E seus amigos, até lá, tá bom? Trato feito, né? É isso aí, pau e frente! Bora, Marcos Braga! Bom dia! Bom dia, Antônio! Bom dia, bom dia! Bom dia, Wiki! Samara! Como está você? Daniel Lopes, obrigada, meu amor, pelo compartilhamento aí, tá gente? A turminha que tá deixando like, que tá compartilhando, brigadão, tá? Obrigada mesmo, de coração, vocês são estilo topzira! Os dados tá acabando, Marco? Ai, meu patrão! Tudo bem, gastar seus dados móveis? Se eu te seguir lá no Insta... Ai, Eduardo, eu não vou prometer, não, tá? Mas, eu sou sincera, se você quiser me acompanhar lá, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Samara, bom dia, tudo bem? Ô, barbeiragem! Mas obrigada, tá? Por me seguir lá! Vamos nos conhecer, sim, um dia vamos nos conhecer pessoalmente, com certeza, Taquera, tá bom? Com certeza! Hoje nós tentando pra viver ainda, né, não, Taquera? Tentando pra... Ai, sei lá, apreciar, aprender a... Tanta coisa, tanta coisa, né? É isso, muitas experiências ainda estão pela frente! Mas agora eu quero agradecer a patroa! A patroa, qual é a patroa? Jennifer! Obrigada por mais 50 estrelinhas, patroa Jennifer, fortalecendo a nervosinha maravilhosa! Obrigada por me apoiar, patroa Jennifer, você é linda, maravilhosa, amor da minha vida! Pera aí, te iludi, né, patroa? Brincadeira, não, com todo respeito, tá? Muito obrigada pelo carinho e apoio! Simbora! Ai, que é isso, Taquera? Não fala que eu sou barbeira, não, rapaz, só porque eu sou barbeira... Ô, patroa, tá vendo o Jennifer? O Taquera falando que eu sou barbeira só porque eu sou... Não é obrigada a falar pra todo mundo, não, Taquera, deixa de conversa! Eita, Patrícia! O Jonas, obrigada aí pelo coração! Jonas, seu coração é meu, viu? Não tem devolução, não? Depois que vocês me dão o coração de vocês, ó... Eu já digo que é um caminho sem volta, tá bom, gente? Caminho sem volta aí! Quando acabar, eu saio! Ai, Marcos, obrigada por gastar seus dados móveis! Com a nervosinha, tá? Eu fico muito feliz de coração, querido! Ei, Nélio, tudo bem? Como está você? Ai, minha nossa, vocês são incríveis, hein, gente? Obrigada pelo carinho, hein? Olha que nós já estamos com 300 reais, não? Menina, eu digo uma coisa pra vocês, hein? Que isso, obrigada! Oi, Venâncio, tudo bem? Bom dia também pro Venâncio! Seja bem-vindo, Venâncio! Ai, ai, pra frente, Venâncio! Devagarzinho, com a nervosinha! Bom dia, José Lucas! Tá tranquilo, José? Eita, turminha! Sim, bora! Vinícius Santos! Obrigada pelo leque, leque! Eita, nós! Vamos lá, gente! Vamos pra frente aí! E é pra frente que se anda! Flávio, bom dia! Caterine! Deixa eu só ver aqui, gente! Vocês me perdoam só um minutinho! Eu vou olhar se... Eu tenho que compartilhar live, né? Compartilhar minha live, é claro! Deixa eu ver aqui a Caterine! Nossa, Caterine, eu não fiquei bonita nessas fotos, não, viu? Ô, Caterine! Brincadeira, Modera! A segunda foto, Caterine! Eu não sei se eu acertei, mas é a segunda que eu quero, tá? Ó, a segunda foto! Dá uma ajeitadinha pra nervosinha aí, por favor! Minha Modera maravilhosa! Rapaz, eu tô devendo uns negócios à Modera aí que eu não sei como é! Gente, eu prometi uma coisa da Caterine, tem mais de mês ainda! Ô, Caterine! Vai ser esse mês, viu, Modera? Me desculpa! Ai, ai, ai! Sim! Cidália! Cidália! Obrigada por compartilhar, minha querida! Seja bem-vinda! Fala comigo que eu falo contigo! Bozina pra Cidália, que acabou de ficar aí, ó! Bora! Bom dia, Maria! Caterine, obrigada, sua linda! Bom dia, João! E aí, meu querido? Que isso? O grito de ontem que eu dei? Eu dei um grito ontem? Ai, eu não gritei ontem, não! Gritei! Eu não tô lembrando isso aí, não, tá? Se eu lembro da tua voz, Marcos? Ai, Marcos, eu não sei! Agora, agora eu não lembro se eu vi, se eu... Nossa, eu não vi! Ô, Marcos, me desculpa, Marcos! A nervosa esses dias aí tá incomunicável, tá? Porque o Marcos me mandou umas mensagens aí faz três dias e eu não vi ainda, né, Marcos? Fala assim, parabéns, Felícia! Parabéns! Marcos, desculpa! Vai lá, Caterine! Vai, minha querida! Vai, 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 vai! Não se preocupe com isso, não, Modera! Ai, essa Modera, Modera! Vai-te embora, Modera maravilhosa! Fala, Salomão! Tudo bem com você? Dionísio, boa noite pra você também, viu? Beleza! Do nada, Dionísio, me manda um boa noite aí, cara! É sobre isso! Ei, meu! Bora, Evaldo! Bora, Charly! Tudo bem? Como estás? Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ai, que isso! Eu sou o quê? Maravilhosa, Cidália! Não, mulher! Não sou tudo isso, não! Você que é linda, maravilhosa, entendeu? E ainda vem aqui me apoiar e isso mostra que você é uma pessoa humilde, tá? Bacana! Então, obrigada aí pelo seu apoio de coração! E é isso! Deixa eu colocar um pouquinho mais de longe aí! Você já andou em ônibus da Catedral, ô Cidália? Quem aqui já andou em ônibus da Catedral? Quem já andou nos ônibus da Catedral? Fala pra nervosinha que eu quero saber! Vamos, a nervosa é curiosa, né? Eu nunca andei, viu, gente? Mas eu conheço! Nunca andei, porém conheço! É isso! Ô, Daniel, obrigada! Oi, Felipe Campos! Quanto tempo, Felipe Campos! É pra frente que se anda, né, Felipe? Tudo bem, querido? Bom dia! Bom dia, Natália! Eu estou ótima! E você, tá bem, tá bem? Raíssa! Bom dia, Raíssa! Como está você? Adeilton, bom dia, bom dia! Beleza, beleza! Bora, Edson Marques! Ai, ai, eita! Que chegou a estrelinha! O Charles Vitoriano, meu querido! Charles, obrigada de coração aí pelas 75 estrelinhas, tá, meu amor? Senhor, abençoe sua vida! E, gente, faz como o Charles ver se você não tem 75 estrelinhas de graça pra mandar pra nervosa! Isso você consegue mandar estrelas de graça quando você nunca mandou estrela, tá bom? Então você pode clicar no ícone aí e confere pra nervosa, tá bom? Um beijinho! Bora! Fala, Renato! Alô, Madera! A Madera foi lá, o Marcos, ela foi lá dar uma ajeitada numa foto que eu pedi, tá? Que aí eu quero postar aqui o Tom, entendeu? Simbora, Antônio! Ah, que isso, né? E hoje eu não me arrumei muito, não, tá? O sol hoje não está por aqui, né? Eu gosto quando o dia tem muito sol, porque aí fica melhor, mas hoje não tem sol. Acontece, fazer o quê? Felipe Santos, bom dia! Eu vou comprar umas luzes bem fortes pra colocar aqui dentro do quarto, que aí eu não vou ter esse negócio de esperar pelo brilho do sol, né? Eu vou fazer o meu próprio brilho do sol aqui, entendeu? Bom, em breve eu vou comprar, vamos ver aí, né? Uma coisa de cada vez. É isso aí, Charles! Cristiano, Luciano, bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Tranquilidade! Alencar! Salve, salve! Oi, Ana! Ah, é, Ana! Qual o nome do seu filho? É verdade, Marcos! A Caterine é uma moda, era muito top! Bora, Rafa! Ô, Daniel, um dia abençoado, querido, simbora! Vamos aqui! Uma perguntinha! Vocês estão conseguindo ouvir o ônibus? Ou não? Estão ou não estão ouvindo o ônibus, gente? Pode falar que aí eu aumento um pouquinho o barulho, tá? Ah, você é bom, Ana? Te jogo, Charles, beleza, então! Paulo, André, bom dia! Como vocês estão? Tranquilos? Vai! André, André, bom dia, com alegria, querido! Simbora, Maicon, como está? Paulo Tavares, como está você? Eu preciso saber! Não estou ouvindo o ônibus, então? Oxe, meu, mas que negócio! Sério? Deixa eu ver se mais uma pessoa confirma aí que não está ouvindo o barulho do ônibus! Se você não estiver ouvindo o barulho do ônibus, fala aí pra nós, tá bom? Luiz Eduardo, bom dia! Bom dia, com alegria! Eita, menina motinha passou ali, com tudo! Vou correr hoje não, Felipe! Hoje eu quero andar devagarinho mesmo, mais tranquilo, tá bom? Abraço, Marcos! Sinta-se abraçado, tá? Ó! Abraço! Ai, ai, bora, Isabelle! Homem está você, querida? Bora, Conceição! Chegou atrasado? Alex, é que não tem essa de chegar atrasado, não! O importante é você chegar, tá? Gente, hoje eu acordei cedo, hoje eu... Na verdade, eu fiz tudo cedo hoje, sabe? Só que, assim, se eu tivesse, assim, apressada, eu teria começado hoje, antes das oito horas. Mas aí eu peguei e fiz as coisas bem devagarzinho, entendeu? Porque tem dia que eu faço coisa apressada pra me atrasar. Hoje foi ao contrário, hoje eu simplesmente fiz as coisas devagar. Se eu tivesse, se eu quisesse ter começado a noite a hora certinho hoje, eu teria. Mas eu falei, ah, pra quê, né? Começar, assim, porque a partir das oito é o que importa, né? Bom, Marcos, eu sou linda? Que nada, meu bem, obrigada, mas tá bom, né? Deixa eu aumentar o barulho aqui. Vocês não responderam, né, se tá bom o volume. Vou aumentar de novo, então, porque vocês não falam. Só duas pessoas responderam, deixa eu ver agora. Ó! Aumentei, hein? Vê se não vai ficar muito alto aí. Bora que vamos pra frente. Que voz linda de quem, meu querido? Pedrinho, querido, acorda, Pedrinho. Que hoje tem barbeira de vem com a nervosinha. Eu sou barbeira de verdade. Ai, bora, Pedrinho. Afonso, bom dia, bom dia, Neuza. Vamos pra frente. Que, Alejandro. Oi, Marquinha. De saudade de você aqui conversando com a nervosa, viu? Tá tudo bem, querido? Olha aí, se não é nosso queridíssimo. Bora que bora que bora, Marquinha. De talon hoje. Então, bora conversar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra ouvir agora, né? O barulho do ônibus. Se não der, não sei. Como é que foi minha noite? Deixa eu ver. O que eu fiz à noite, ontem? Ah, à tarde e à noite eu passei estudando. Também eu postei um Reels ontem. Quem foi que viu meu Reels, hein? Alguém aqui viu o Reels que eu postei? Eu postei um Reels ontem do... Daquele de ontem mesmo, né? Que ontem na live eu dei uma batida numa placa e a placa não saiu do lugar. Meu caminhão que voltou pra trás. Aí eu postei o Reels, tá? Eu até postaria aqui pra vocês verem o Reels, mas eu acho que agora eu teria que ir lá, não sei aonde buscar pra pegar e colocar o link aqui pra vocês. Mas aí se vocês depois quiserem dar uma passadinha na página, tem um Reels novo. Já postei vários, tá? Minha voz é muito linda. Ah, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Que hoje tem barbeiragem. Vem, você viu, patroa Jennifer? Jennifer, obrigada por me apoiar sempre. Tá maravilhosa. Bom dia, Robert. Como é que está, meu amor? Tudo bem? Você é meu fã, Felipe? Chegou o Japa, que é meu amorzinho. Bom dia, Japa. Tudo bem com você? Como você está se sentindo hoje, patrão? Ah, Maria Ludmilla chegando aí. Valeu, Maria. Boa Maria. Vem que vem que vem com a nevozinha. Olha que eu sou barbeira todo dia. Eu não sou barbeira todo dia, não, gente. É conversa, não é não? Eu não sei de nada. Só sei que nada sei. Oi, Jimmy. Ah, Francisco. São seus olhos. Mas obrigada por me apoiar, tá? Então, o ônibus agora está ficando barulhento, hein, gente? Falei para vocês, hein? Esse ônibus aí é top. G8 topzera. Oi, Marilene. Bom dia, como estás? Bom dia. Vem cá, patrão Robert. Agora está bem melhor. Ai, patrão, obrigado pela presença, tá? Sua companhia aqui todos os dias, Robert. É muito importante. Obrigada, meu amor. Robert, eu te chamava de um jeito, agora eu te chamo de 8. Eu estou tentando falar de novo por esse nome do seu perfil. Porém, agora eu me acostumei com o Robert. Você acredita? Cara, como é as coisas, né, gente? Tudo depende da nossa... De um, tipo... Eu sempre chamei o Robert de um jeito, né? Aí eu mudei. Comecei a chamar ele pelo nome mesmo, sabe? E agora eu estou tentando voltar a falar pelo outro nome e não consigo. Porque eu me acostumei a chamar o Robert de Robert. Você acredita, patrão? É sobre isso. Isaac, bom dia. Roberto Rodrigues, bom dia. Que isso, Francisco, eu sei, meu bem. Se preocupa com isso não hoje. Tá brincando? Oi, Vitor, beleza? Bom dia. Simbora, gente. Bora, turminha. Dá nervosinha. Bora pra frente, que nós não é... Alexandre Santos, tudo bom? Bom dia. Vamos que vamos, turminha. Pra frente. Passar o meu número? Não, Felipe. Aí é só você se tornar assinante. Que aí você já vai ter meu número automaticamente, praticamente, entendeu? É isso aí, gente. Quem é assinante da Nervosa tem um monte de benefício. Eu tenho um grupo lá no WhatsApp com os apoiadores, tá? Esse ícone verde que está aí embaixo. Esse selo verde. Vocês clicando nela aí você se torna o assinante, tá? É isso. É R$9,90 só. Baratinho, baratinho. É sim, Robert. Seu nome é lindo mesmo. Igual você, patrão. Oi, João Diniz. Bom dia, João Diniz. Bom dia, bom dia com alegria. E vem que vem com a nervosinha. Fala, Marcelo. Tudo bem contigo, Marcelo? Eu só te digo uma coisa, hein? Brincadeira o quê, Francisco? O que é brincadeira, meu bem? Eu já não estou entendendo mais é nada aí do Francisco. Ai, ai, Marcelo. Beleza. Ai, sim, são demais. Eu vou fazer a piscinada, hein, gente? Ai, gente. Levei o caminhãozinho ali, ó. O caminhãozinho estava de boa. Mas beleza. Está tudo bem. Ai, a Yoshinara. Padrão, tu viu, hein, padrão? Foi um leve acidente, né? Foi sem querer, gente. Paciência. Oi, Fabrício. Bom dia. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Ô, Jennifer, deixa eu te perguntar. Tu está ouvindo o som do jogo? Está dando para ouvir as coisas aqui direitinho? É que a Caterine foi fazer uma coisinha ali para mim, aí eu não estou perguntando nada porque ela não está aqui. Se você puder responder para mim, patrão, eu fico feliz, tá? Bora, Zé Carlos. Bom dia, Zé. Tá beleza? Beleza? Zé, bora aqui um pouquinho na câmera da frente? Olha, sim, está ótimo. Obrigada. Então, está bom. Se não está top. Obrigada, Jane. Você é maravilhosa. Vamos devagarzinho assim, gente. Bora um pouquinho na câmera da frente também. Eu acho que a câmera da frente também é bem legal. Só que você tem que saber o que está fazendo, né? É uma coisa que eu nunca sei o que estou fazendo da minha vida. Brincadeira, gente. Eu só sei o que estou fazendo aqui no jogo, mas da vida eu sei muito bem o que estou fazendo. Beleza, Felícia. Do nada eu solto... Do nada eu solto uma dessa aqui, cara. Beleza, Felícia. Tranquilidade, meu. Tu está vendo, Zé? Oxi, meu. Que isso, meu. Ai, ai. Ronaldo. Bom dia, Ronaldo. Tranquilo, querido. Bom dia. Diego Lira, como está você, Diego? Eita, turminha maravilhosa. Vem com a nervosinha. Você é top. Vocês são top todos os dias, né? Só de você estar presente aqui já é felicidade. Ó, pra mais de mil, viu? Ai, gente. Simbora. Olha as figurinhas da nervosinha aí, gente. Tá vendo as figurinhas topzinhas da nervosa? Oi, Marcos Lucas. Tudo bem contigo, Marcos? Tem dois Marcos agora. Tem o Marcos Acamini. Marcos, da hora, Marcos. Nove horas, patrã. Esqueceu de falar o da hora hoje? Já mandou o print pra mim, Caterine? Obrigada, Modera. Você é top demais. A Modera mandou o print. Eu vou postar aqui que eu tô on, né, gente? Até porque se eu não postar, eu não postei. É isso. Foi essa mesmo que eu pedi pra tu ajeitar? Foi. Essa mesmo. Tá certo, Caterine. Eu que tô achando que não é. Tá certo. Essa foto mesmo. Salvar a imagem? Salvei. Agora vamos postar, né, Caterine? Bora postar aqui. Esse ônibus vai pra Teresina, Piauí? Rapaz, nós estamos indo agora. Deixa eu ver pra onde. Estamos indo pra Lava Presidente. Pra cidade de Presidente Prudente. Tá bom? Vamos lá? Então simbora. Aqui, ó. Deixa eu postar que eu tô... Aqui, bora. Vamos. Prontinho. Ai, 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 eita. Bera aí. Deixa eu colocar aqui pra trás, gente. Porque como eu tô aqui olhando, postando aqui, eu não consigo controlar duas coisas muito bem ao mesmo tempo, né? Então eu vou colocar na câmera de trás enquanto o pessoal compartilha aqui, tá, gente? Por favor, um minutinho. Vai. Isso, anda. Bom dia. Bom dia. E bora. Prontinho. Pera aí, gente. Pronto. Postei em todo lugar. Eu acho. Deixa eu voltar agora. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Agora sim. Voltei. Cuidado com quem é com a polícia, pode deixar comigo, viu? Pode deixar que eu tô sempre cumprindo aí todas as normas exigidas, tá bom? Fala, Luciano. Bom dia, Luciano. Tudo bem contigo? Luciano, Luciano. É pra frente que se anda. Patrão Rafael tá por aí. Ele veio aqui mais cedo, Robert. Ele veio aqui mais cedo e eu acho que ele deve estar ocupado. Não sei, né? Enfim. E vem que vem com a nervosinha. Compartilhei. Agora, o Ricardo também acabou de chegar aí, né, Ricardo? Tudo bom, patrão? Bom dia, bom dia. Olha, eu troquei de foto o meu perfil, vocês viram? Não do perfil da página, mas do perfil, o perfil mesmo, pessoal. Ai, que mulher bonita dessa foto. Sou eu, né? Brincadeira, gente. É só brincadeira, tá? Oi, chinóis. Obrigada, patrão Ricardo, de coração, por compartilhar a live, meu amor. Bom dia. O Zé Carlos disse que vai tomar cuidado? Como assim? Ah, eu disse que vou tomar cuidado e acabei de bater num carro aí? Foi? Nem fiz. Eu fiz isso. Desculpa, gente. Deixa eu prestar atenção aqui agora. É que eu tava compartilhando, patrão Robert. Não, 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 não entenda, entendeu assim? Enfim, pronto. Agora bora pra frente. Ainda não chegou? Tá bom, Ricardo. Quando você chegar, você avisa, tá, patrão? Quando você chegar, você avisa, beleza? Oi, Álvares. Bom dia. Bom dia, Rita. Como está você, querida? Bom dia, Fabiana, Adriano, Ângelo. Tudo bem? Como estão? Eita, nós. Sorrinha maravilhosa. Maravilhosa. Aô, o que é isso aí, rapaz? Quase que eu fiz a barbeiragem. Quase que eu fiz a barbeiragem, né? Quase, porque eu não fiz, não. Damião, obrigada por seguir a nervosa, tá? Seja bem-vindo. Vamos lá, gente. É, você viu, né, Adriano? Quase levei ali o carro, mas não levei, não. Tá tudo bem. Gente, vocês já se hidrataram hoje? É engraçado eu estar falando uma coisa dessa. Quando eu não bebo nem uma garrafa dessa de água por dia, tá? Mas não façam isso. Bebam muita água, porque faz muito bem pra saúde. Eu tô tentando beber. Pelo menos eu tô tentando. Ai, ai. Que isso, Zé? Eu vou fazer isso não, Zé. Confia. Bora, Ricardão. O Ricardão é meu patrão. Ele é top, ele é bonitão. Ele não gosta de barbeiragem, não. Mas ele é o meu patrão. Bora, Luiz Silva. Bom dia pra você também. Bom dia. Turminha maravilhosa. Sabe o que eu queria fazer hoje, gente? Hoje à tarde? Eu queria ir pra uma praia, assim. Eu queria ir pra uma praia. Eu nem queria dar banho na praia. Eu só queria ir pra praia e ficar em frente de uma praia hoje o dia todo, assim, sabe? Só olhando. Ai, eu acho que ele faria muito bem, sabe? Vocês gostam de praia? O que vocês acham, gente? Isso é uma boa ideia, né? Pena que a praia é muito longe daqui, né? Lá no Rio de Janeiro são três horas de viagem. E pra ir de ônibus não vale a pena. Quando é que eu vou chegar em casa de novo? Só no outro dia. Pois é, Ricardão. Você viu aí, patrão? Eu comecei com as músicas, né? Você gosta que eu faça suas musiquinhas, patrão? Vamos pra onde? Pra praia de... Da Barra, é isso? Olha, o segredo é que eu fui em Rio de Janeiro esse tempo aí. Mas acabou que eu não fui na praia, né? Quando eu fui em Rio de Janeiro, tava de noite. Então, eu não vi as coisas assim. Não vi a praia, sabe? Vi, mas tava de noite. Então, dava pra ver ao mesmo tempo, entendeu? Foi tipo isso. Mas aí, qualquer dia... Talvez, eu não sei, né? Quem sabe? Mas eu pretendo ir lá em Rio de Janeiro. Só pra ir na praia, sabe? Tipo, porque como eu moro aqui em Gigi Fora, gente... Dá pra ir pro Rio de Janeiro e voltar no mesmo dia. Porque aqui tem ônibus de todo... Eu acho que a cada 2, 3 horas tem ônibus daqui pra Rio de Janeiro. E também tem a cada 2, 3 horas ônibus de Rio de Janeiro de volta pra Gigi Fora. Porque realmente tem muita... É muita gente indo pra lá e muita gente vindo pra cá. Porque é pertinho, né? Aí, por isso. Então, dá pra ir de boa. O negócio é que dá trabalho, assim, pra ir sozinha, né? Como é que eu vou tirar minhas fotos sozinha? Enfim, eu posso levar um... Um daqueles tripé, né? Quem sabe? Oi, Damião. Tudo bem? Bom dia. Mas eu tenho medo, sei lá. Não sei, enfim. Eu não sou muito de andar, então... Oi, Lucasian. Tudo bem, querido? Bom dia. Como está você? Bom dia, Reginaldo. Tá tudo bem com você também, Reginaldo? Seja bem-vindo. Oi, Valério. Bom dia também. Seja bem-vindo, Valério. Como está você? Quando a gente... Querer a sua... Como é, Ricardo? Não entendi aí, não. Oi, Chininha Nossa Senhora. Bora, Carlos Felipe. Bora, Elton. Bom dia. Como está você? Você? Sim, sim, Lucas. Eu também dirijo bastante caminhão aqui, tá, meu bem? É que, assim, hoje eu vim de ônibus. Eu gosto muito de vim de ônibus, tá? Eu geralmente venho mais de caminhão. Só que, assim, nessa última semana, como lançou aí o G8, aí eu tô vindo bastante com o G8 porque eu achei o ônibus muito bonito. E não só porque eu achei bonito, mas porque também eu sou... eu gosto muito de andar de ônibus, entendeu? É melhor, eu gosto. Mas também gosto de vim de caminhão. Então eu sempre venho, né? Geralmente eu venho um dia de caminhão, um dia de ônibus, um dia de caminhão, um dia de ônibus, dois dias de caminhão, dois dias de ônibus. Eu vou, assim, sempre revezando, tá bom? É isso. Reginaldo, beleza com você, querido? Bora, Marcos, bora, Marciano, bora, bora, turminha da nervosinha. E vem que vem com a nervosinha. Nós é barbeira, só que não é todo dia. Não é não, Ricardo? Eu sou barbeira todo dia, patrão? Fala tu, se eu sou barbeira todo dia. Eu não sou, né? Então é isso. Eita, minha Nossa Senhora. Pera aí. Pera. Vai. Errei o caminho ali, viu? Vai. Pra cá. Vocês já viram aí, né? Passei e foi direto. Fala, Flávio. Bom dia, Damião. Bom dia, José. Gente, obrigada a todo mundo do fortalecimento, hein? Vocês são trafos demais. Já vai, Marcos. Ô, Marcos. Um dia abençoado pra você, tá, meu amor? Obrigada pela presença, apoio e todo o carinho que você tem aí pela minha voz. Ela vem de caminho outro dia de ônibus e nunca chega. Como assim? Como assim? Hoje, Ricardo. Eu chego sim, patrão. Você fala chegar aí? Eu vou chegar aí qualquer dia, tá bom? Me passa o endereço que eu cheguei na sua casa de ônibus. Eu não tô barbeira, não. Pra ficar de barbeiragem. Angelita, Paulo, obrigada por compartilhar, meus amores. Beijo, Marcos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos por aqui. Tá indo pra onde? Tô indo pra aqui, ó. Cheguei já. O destino já é aqui na frente. Bora, Marcos. João, bom dia. Como está você? Tudo bem? Ah, é sobre isso. Ô, Caterine. Tá vendo esse aí, ó? Vamos? Fala, Felipe. Beleza? Francisco Cândido. Bom dia. Seja bem-vindo, querido. Fala, Gilmar. Chegando aí com a nervosa pra frente, Gilmar. Eita, nós, Gilmar. Eu acho que nós chega aqui, ó. Ó, ó. Barbeiragem nós tem. Só que não todo dia, né, gente? Só às vezes. Seu sorriso é bonito? Obrigada. Obrigada. Se você tá falando, tá falado, né? Ai, ai. Oi, Fabrique. Esse ônibus é top, né, Carlos? Esse G8 aqui, meu bem, é top demais. É pra marca bonito, viu? É lindo. É isso aí, olha, gente. Tá lindo, não tá, não? Ô, tem cada skin linda desse ônibus que vocês não têm ideia, viu? Tem várias empresas de ônibus aqui. Várias skins de empresas de ônibus, vocês vão adorar, tá, gente? É isso aí, tá? Bora, Gilmar, beleza? Espera. Aí, vai. Isso, agora sim. O ônibus tem hora que ele para, cara. Ô, Marcos, bom trabalho pra você, viu, patrão? É nóis? Pra frente. Ai, ai. Bora que bora, turminha. Gilmar Vasconcelos chegando. Sabe, Tiago Augusto. Bom dia, Felipe da Silva. Felipe Carlos também chegando aí com a gente. Pode vir conversar, tá, gente? Vai de mim, viu? Brincadeira. Só se vocês estiverem aí mesmo. Ai, minha nossa senhora. Bora lá. Que vamos pra frente. É aqui, gente. O nosso destino é dentro dessa empresa aí. Bora entregar. Oi, Gilmar. Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá feliz? Tá alegre? Opa. Aqui, gente. Ó, bora entrar por aqui, ó. Deve ver o que eu consigo fazer. Ai, minha nossa. Tá chovendo? Chove uma hora dessa não. Tá cedo pra chover, rapaz. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá. Aí, ó. Eita, amor, gente. A gente chegou logo no temporal aqui, viu? Vamos mudar esse tempo. Quero que chuva uma hora dessa não. Oxe, negócio de chuva. Eu gosto de chuva. Eita, patroa. Pera aí. Olha agora. Bom dia, patroa Sheila. Mandou mensagem pra nervosa? Cadê? Ah, é um vídeo. Ah. É vídeo? Patroa, vídeo eu não consigo ver agora. Tudo bem? E se tu me mandou pra olhar depois, né? Ai, ai. Alguma coisa aí, né? É você assistindo a isso? Obrigada pela presença, sua linda. Patroa Sheila com a gente. Como assim, Ricardo? Como assim? É a patroa Sheila. Ô, patroa Sheila. Eu olho daqui a pouco, tá? Ai, deixa eu voltar. Não, vou olhar agora. Porque é patroa Sheila, patroa Sheila, patroa Sheila. Vou olhar agora, patroa. Olha que linda. Ô, patroa, que isso? Ó, patroa Sheila, tá aí, né? Trabalhando no... Tá no trabalho lá, contador na frente, um monte de coisa assim no cantinho. Mas também tá aqui assistindo a live. Ô, obrigada pelo carinho, hein, patroa. Ó, ó, de coração, muito obrigada. Vocês são top, viu? Só tem patrão top, né? Pronto, deixa eu colocar de mede aí. Ai, ai. Bora, Jonathan. Jonathan, Jonathan. Ai, ai. Fala, Ricardo. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Patrão, você é top, viu? De montão. Patrão Robert tá por aí. O patrão Ricardo também tá aí. Só fazendo barbeiragem, né, patrão Ricardo? Fala, oxe, eu não. Ricardo, quer seu café hoje da manhã? Fala pra gente. Eu também quero café, viu? Já tomei o meu café, mas eu quero mais. Ô, hoje eu desci o café todo. Engraçado. Hoje eu desci o café todo, gente. Ó. Fala, minha Nossa Senhora. Aê. Ô, o passageiro tão balançando. Oi, Lucas, tudo bem, meu amor? Bom dia. Já escolhi os próximos passageiros aqui. Pera aí. Não tem passageiro aqui, não. Vamos em outra cidade, em outro local aqui buscar passageiro, gente. Não tem ali naquele lugar, não. O que é que é isso aqui? Bora essa aqui, gente. Bora ali buscar. Cara, oxe. Vem uma notificação aqui achando que é um pix, mas é uma cobrança. É, brincadeira, viu? Que é uma cobrança, meu? Oxe. Tá achando o quê? Tá vendo, padrão, Jennifer? Ô, meu, hein? Vamos ali na frente, gente. Buscar os passageiros, porque aqui não tem mais passageiro. Beleza? Olha a baliza perfeita. Que isso, Raquel? É muito fácil isso daí, padrão. Oi, Henrique. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson. Como está você, Denilson? Tá tranquilidade? Então, vem, queridíssimo. Vamos embora. Bora. Bora, João Vitor. Célio Oliveira. Vai. Eita. Quer sair? Quer sair aqui? Não, gente. Que negócio é esse aí, cara? Oi, Henrique. Oi, Bruno. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bora pra frente. Ricardo tá deixando o coração pra gente. Mas, ô, Ricardo, já sabe, né, Ricardo? Que teu coração já é meu, né? Ai, Ricardo. Digo nada pra você. Wallace, bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem, meu amor? Como está você? Samuel, tudo bem? Como está? Tranquilo? Bora pra frente. Samuel. Pera aí, Samuel. Opa, 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 opa. Agora, bora. Eita, nós deu um grito aí sem querer, né? Desculpa, turminha. Eu não tô te respondendo não, Damião. Desculpa, meu querido. É que eu não vi não, tá? Me desculpe. Bom dia. Tudo bem com você, Damião? Pra não responder assim, você manda de novo, tá bom? Oi, João Vitor. Hoje é sexta-feira, né, Daniel? É igual a todos os outros dias. Depois é sal. Hã? Que sal, Caterine? Eu não sei do que a Caterine tá falando. Eu falei de comida, foi? Eu sei que a Caterine tá aí, né? A Caterine tá falando de sal ali. Eu não sei por quê, mas tudo bem. Tá vendo, Ricardo? Ah, que conversa. Conversa, Ricardo. Você tá iludindo a patroa, Ricardo. Deixa a conversa. Me iludir não que eu gosto. Ah, tá. Como assim? Depois é sal? O que que tem? O que que tem sal? Vai temperar alguma comida? Oxi. Bora, Félix, Elton, Denílson. Não viu, Robert? Eu também não entendi nada, patrão Robert. Fala, Félix. Tipo, depois não tem mais chance. Entendi, Caterine. Perdi tudo, hein? Mas é sobre isso, viu? Caterine tá tudo bem. Bora, Félix. Gente, o pessoal tá aqui nessa madeireira, tá? Bora buscar o pessoal aqui, ó. Vamos lá? Olha a curva da nervosa. Olha a curva da nervosa. Bati o ônibus agora. Se não bateu, tá quase. Vou dar ré. Agora bora, hein? Pra frente. Vai, vai com a nervosinha. Oxi, meu. É sal? Eu tô entendendo que é sal, mãe. Tô entendendo nada, meu. Depois que coloca sal, não tem mais... Ah, tá bom, Ricardo. Eu tô entendendo nada. É isso aí. Entendi tudo agora, viu, gente? É isso aí. Tá tudo entendido. Obrigada, Caterine. Ô, patrana. Tudo bem, maravilhosa? Maravilhosa, você é demais, você é mesmo maravilhosa. É, eu tirei o print, ó. Ai, o que é que eu fiz? Eu acho que eu errei, peraí. Câmera zero. Aí, deu certo agora. Flamengo, esse ônibus. Ô, patrana. Esse ônibus aqui é só um ônibus da catedral. Eu nunca vim com o ônibus do Flamengo, não. Até porque, né? Eu sou flamenguista. Sim, porém, eu acho que muita gente, assim... É, eu não gosto de vim com o ônibus de time. Mas é legal, é bonito. Ana, maravilhosa. Caterine, marca pra mim momento... Marca pra mim momento... É... Uma hora e oito minutos. Susto. Digita pra mim lá, Caterine. Uma hora e oito minutos. Susto. É... Ai... Ô, Ana, minha linda. Obrigada pelas 50 estrelinhas. Nossa senhora, eu tive um susto. Chega o meu coração, tá doendo aqui. Patroa, obrigada, patroa, pelas 50 estrelinhas. Obrigada pelas 50 estrelinhas, patroa Ana. Obrigada por me apoiar de coração, tá, minha linda? Me desculpa aí o susto. A nervosa se assustou aqui, cara. Tô bem, passo bem. Simbora. Vamos lá. Ô, Ricardo, um bom trabalho pra você, meu patrão, que o Senhor te abençoe, tá? Até mais tarde, até a tarde aí, né? Qualquer coisa. Você pode me mandar mensagem, tá bom? Eu acho que hoje eu só botei umas 11 horas, mais ou menos. Mais ou menos isso, gente. Hoje eu vou fazer três horas. Bora aqui, bora. Que isso, Carlos? Não é isso aí, não, hoje. Salve-se, Lasmanjinha. Ô, eu fui agradecer a Ana e levei. Foi um susto, meu. Ai. Hoje, como assim, Robert? Fala, Júlia. Diz mais. Eita, nóis. Gente, olha. Pera aí, deixa eu passar pra esse lado. Oi, Sebastião. Bom dia. Vou ajeitar aqui isso aqui, cara. E vem, que vem com a nervosinha. Eita, pronto. Coloquei agora sim, tá top. Meus olhos tão mais pequenos hoje, não tá? Eu tô achando meus olhos pequenos. Ô, Júlia. Obrigada. Deixa eu curar esse coração. Vai curar meu coração? Pode curar. Com o que que você vai curar aí? Com muito amor? Então tá bom. Pra frente. Bora, Adriano. Colocar um pouquinho por dentro aí, pra vocês verem como é o ônibus por dentro. Beleza? Bora. É, você viu? Foi o Robert. É que... Ai, Robert. É que eu me assustei, ô patrão. Hoje. Bora. Eu passo bem, Carlos. Isso aí. Bora, bora, bora. Bora aqui. Bora com a nervosinha. Olha o Matheus. Vem todo dia, Matheus. Beleza? Fala, meu querido. Como é que você está? Ismael Santos. Bora, Ismael. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na nervosinha. Ah, entendi, Robert. Entendi, tá? Falta de dormir? Não, acho que não. Eu acho... Eu não sei. Eu não consegui dormir direito essa noite mesmo, não. Não dormi direito. Eu acho que eu quase nem dormi de noite. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, cara. Essa noite foi estranha. Acho que eu não dormi muito bem. Não lembro, sabe? Eu não lembro muito bem. Para ser sincero, eu não lembro muito bem. Eu acho que eu quase nem dormi de noite. Não sei. Não estava conseguindo dormir, sabe? Oi, Ismael. Bom dia. Tudo bem com você, querido? Acho que mais. Me deu uma dor de cabeça. Eu acho que eu ainda estou com um pouco de dor de cabeça. Por isso que meus olhos estão assim, né? Um pouco fechados. Por isso que eu também estou até falando mais baixo. Eu acho que eu estou até mais calma hoje. É porque eu estou com um pouquinho... Um pouquinho, não. Eu estou com um pouco de dor de cabeça. Mas estou bem. Estou bem, tá, gente? Não me preocupa, não, viu? Eu sei que vocês não estão preocupados. Enfim, mas não se preocupa, não. Só se vocês perceberem que eu estou assim um pouco falando mais baixo. Ou falando mais devagar. É minha cabecinha. Eu não consegui dormir direito. E também minha cabeça está meio ruim hoje. Mas sobre isso, está tudo bem. Fora isso, está tudo ótimo. Maravilhosamente bem. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Alan Silva. Como você está? Salve, Thiago. Bom dia. Vem que vem com a névoazinha. Fala, Luque. Bom dia, Luque. O Luque chegou de fininho, mas não vai ficar de fininho, não. Porque eu já... Ixi, Maria. Vala. Levei alguma coisa ali. Bora, Patrão Robert. Vem, Patrão. Eita, eita, eita. Levei o carro. Vala, minha Nossa Senhora. Eu sou barbeira e é todo dia. Não é só, às vezes, não. Ai, é sobre isso. É sobre isso, Carlos. E está tudo bem. Bora. Aprendi. Bora que bora, turminha da nervosinha. Mas é barbeira. Gente, obrigada pelas 500 reações, hein. Beijo pra vocês. Vocês são top. Tu também não conseguiu dormir, não, Alan? Então é isso, né? Acontece, né? A sua expressão já está dizendo tudo. Nossa Senhora, Robert. Olha aí. Quem me conhece, conhece, né, Robert? Pois é. Eu estou hoje que me acima ao ver, né? Ai, 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 gente. Parece que eu comi limão. O Robert. O Robert. Como é que você fala assim comigo, meu padrão? O patrão Robert falou que parece que eu comi limão. Por isso que eu estou com essa cara aqui hoje. Ai, patrão. Ai, ai, entendeu? É isso. Acontece, às vezes. Tudo bem, né? É sobre isso. Está tudo bem. Ai, ai. Obrigada pela paciência e com a nervosa, gente. Vocês são demais. Bora, Hércules. Tudo bem? Bora, Daniel. Bom dia. Como está você, Daniel? Alexandre e a pele. Tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Ismael. Sejam bem-vindos, sua minha maravilhosa. Bora que bora. Bom dia, meu querido Alexandre. Fala boa para a nervosinha. Como está se sentindo nesta manhã? Tudo bom? Oi, Hércules. E aí, Lana, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom dia. Eita, minha Nossa Senhora. Bom dia para o Deni. Estou te vendo, Deni. Oi, Isa. Bom dia. Estou te vendo também, Isa. Eu estou vendo vocês, hein? Que estão chegando aí. O Tyson, o Danilo, a Isa. Sejam bem-vindos. Estou bonita de branco hoje. Oi, gente. De branco, Deni? Ah, tá bom. Obrigada. O Deni falando que eu estou bonita de branco, gente. É sobre isso. De branco, né, Deni? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu estou de branco mesmo, hein? Ai, ai. Obrigada. Obrigada. Foi. Pronto. Consegui aqui. E aí, Elimin... Nossa. Elimin... Ah, Robert, deixa. É a dor de cabeça. Oi, Thiago. Bom dia. Bom dia. Bom dia pro Thiago. Ô, Thiago. Não importa o que eu estou fazendo aqui hoje, não. Robert, só porque tu me conhece, tu não tem que falar pra todo mundo, não, viu? Bom dia, Thiago. Bem-vindo aqui, meu patrão. Top de coração. O cara é patrão mesmo, viu? É sobre isso. Aqui, eu entrei lá no seu negócio, uau. No Discord. Ai, Yasmin, minha querida. Bom dia, bom dia, Maicon, Edivando, Bora, José. Ai, gente. É que eu não dormi só pra te agarar. Aí eu fico assim, mais ou menos, sabe? Parece que eu não dormi faz 10 dias, mas eu dormi, gente. Eu acho, né? Eu só lembro que a Jânia e o Salen estavam fazendo tanta bagunça de noite, gente. Ou, eles pularam por cima de mim um monte de vez, mano. Eu sei que eu não consegui dormir, foi nada. É isso. Ah, você é observador demais, né, Robert? Beleza. É sobre isso que tá tudo bem. Simbora, bora junto. Ai, tem muito carro na estrada. Não aguento, não, cara. Vamos, Maicon. Bom dia, bom dia, bom dia, Maurício. Bom dia, bom dia, Júnior Correia. Turminha da nervosinha. Sebastião. Tu tá assim? Imagina. É verdade, Robert. Você que trabalha o dia todo sem parar, né? Complicado. Mas é isso mesmo. Faz frente. Vai um pouquinho aqui na câmera de dentro, gente. É mais fácil dirigir. Ah, agora é sobre isso, né? A paz. Bora, bora, Maicon. Maicon, bom dia. Vem cá, né? Vazinha. Bora, Gabriel Paiva. Seja bem-vindo. Obrigada, pessoal, que tá chegando aí, hein? Lá, 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 lá. Oi, Ronaldo. Chegou. Cadê a nossa queridíssima Quitéria? Tá bem também? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia com alegria. Vamos que vamos com a nervosinha. Oi, Vitor Gabriel. Oi, Tiaguinho. Tudo bom, querido? Olha, se não é o Tiaguinho, cara. Sério, Dani? Tu dormiu? Beleza, acontece. Acontece, gente. Ah, obrigada, Robert. São seus olhos, patrão. São seus olhos e é sobre isso. Vou a nada. Tô dirigindo mó bem hoje. Não diga isso, não. Claro que eu tô andando aqui no acossamento, mas... É porque tá com muito trânsito. Eu tô ultrapassando por aqui. Gente, eu sei que não pode, tá? Ele tá bem, Samuel. Eu até troquei a foto da minha capa e do... Do meu perfil pessoal e coloquei uma foto minha com o Salen. Quem foi que viu? Era de noite? Não, mas eu não venho de noite aqui. Eu só venho de dia. Ah! Eita, não, gente. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso aqui? Vamos devagarzinho. Era brincadeira, tá, gente? Eu sou linda, Vitor? Obrigada. São seus olhos. São seus olhos aí, viu? Ó, cadê a Caterine? Caterine, Caterine. Sai dessa capa, Ronei, Caterine. Minha maior senhora todo dia. E aí, Tiaguinho? Boa tarde pra você. Aí já é boa tarde? Rapaz, mas como assim? Como é que pode? Bora, Tiaguinho. Eita. Eita, Robert. Olha as palavras aí. Tô tramando a Robert. Ai, ai. O que tá acontecendo? Nada. Nós tá fazendo barbeiragem. Mas eu acho que, assim, o pessoal que me assiste aqui todo dia já sabe que eu faço barbeiragem, né? Não é assim... Não começou hoje essa barbeiragem, né? Não, Caterine? Cadê o Ronei, Caterine? Eu sei que você tá em calo com ele, tá? Não preciso você dizer que é mentira, não, porque eu sei que é verdade. Não adianta falar que não, que nós já sabe, tá, Caterine? Ele falou lá no grupo. Ai, mas... Sua mãe deve estar trabalhando, né? Ronaldo! Então, segunda-feira, você já volta pro trabalho, né, meu querido? Eita, nós. É sobre isso. Tá vendo, Thiago? A Caterine fica ficando em calo aí com o Ronei, cara. Esqueça aqui da gente. Aí, de repente, ela fala assim, né? Eu falo assim, alô, Moderna, o despertador dela toca e ela vem pra lá. Bora, Luquinha, vem com a nervazinha. Nós é barbeira. Sobrou pro Moderna. Sobrou pra Moderna. Ô, Jennifer, você viu, né, patroa? Ih, gente, chegamos aqui no destino, tá, eu acho. Eu só confiro uma coisa rapidinho. Tem que colocar aqui pra ficar maior o meu botão. Bom dia, Diego Ribeiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Arrasou no inglês. Eita. Eita, Nilza. Não me ilude, não, que a gente não sabe o que tá falando. Ai, ai, ai. Para, Emanuel. É, Nilza, daqui a uns três ou quatro anos, quem sabe eu não aprenda a falar inglês, né? Por enquanto, a gente tá aí, né, tentando. O que importa é tentar. A gente aprende errando. É melhor aprender sem errar, né? Mas não dá pra aprender um outro idioma sem errar, né? Acho que é complicado. Fala, Matheus, tudo bem? Ah, isso foi. Isso foi, Rafael. Foi sim, você viu? Ficou bom, patrão? Não, né? Tudo bem, tudo bem. Ai, minha nossa senhora, vocês brincam. You're very nice, hein? Thank you. Thank you so much, Thiago. Ai, ai. Bora, Thales. Bom dia. Bom dia, vem com a nervosinha. Gente, assim, tem uma viagem aqui lá pro outro lado do Brasil, tá? Daqui pra amanhã não é chega, viu? Simbora! Bora, Ricardo. Pra frente, Ricardo. Uou! Bora pra frente. Vamos, turminha da nervosinha. Nós é barbeira todo dia. Eita, que que é isso aqui, gente? Fala, minha nossa senhora. Oxe, meu, que que é isso aí? Oi, Dayana! É Dayane, né? Dayane. Não é Dayana, não, meu. Que conversa de Dayane. Amando você... Ô, Sheila. Ô, Sheila, que isso? Sheila, thank you. Ai, beleza, beleza, beleza. Leandro, bom dia. Eu não sei. I don't speak English. But I'm training. Tipo isso. O que é isso, Rafael? Deixa eu tentar, Rafael. Deixa eu tentar. Eu acho que eu vou aprender se eu ficar tentando falar, né? Nem a minha mesmo, Edivandro. Oi, Júlio César. Bom dia, meu querido. Bom final de semana. Pra você, meu patrão, hein? Uma semana feliz. Um final de semana feliz. Pra você também, Júlio César. Que o Senhor te abençoe, querido. Obrigada pela presença, viu? De coração. Ah, gente. Pera aí, só uma coisa. Pera aí. Pera aí, Júlio. Bora pra frente. E aí, Edivaldo. Beleza? Pera aí, gente. E aí, que é isso, Patrícia? São seus olhos? Ai, ai. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Gente, pera aí que eu já volto. Já volto, tá? Pera aí, só um minuto. Já volto. Pera aí, gente. O que é isso? 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 Ele o que é isso? 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 Não há nada a certa para isso não, né, Gustavo? Ai, ai aia. E é sobre isso. Um... Beleza, tudo bem, tudo bem, Roversy, separa. Oi, Paulo e Matheus, bom dia, tudo bem? Como está? Speak... Speak better than português. Eita, beleza, Feliz. Você tenta não, Feliz, tenta falar, não. Mais ou menos, viu, Sheila? É mais ou menos esse negócio, cara. Bora aqui, Berlim, bom dia com alegria. E vem que vem com a nevoazinha. Nós é barbeira todo dia. Fala, Luan, fala, fala, Guilherme. Oxe, meu, que isso, gente? Vocês estão rindo, né? Ô, gente, eu adoro vocês, mas vocês adoram, adoram zoar comigo, né? Oxe, por quê, gente? Brincadeira, pode brincar, tá, gente? O importante aí é... O importante, o importante é... Entendeu? Participar. Ai, ai. Bora, Luan. Hoje eu bebo água, viu? Vocês vão ver, viu? Oi, Jackson, vi você, viu, Jackson? Gente, eu tô tentando beber água, gente, porque eu não bebo água, não. Esqueço, cara. Sério, eu não bebo uma garrafa dessa de água por dia, gente. Tem condições. Hoje eu vou beber umas... Três garrafas dessas. Quantas ml tem essa garrafa? Só 600? Não tem um litro nisso aqui, não? Vixe, minha nossa senhora. Vixe, eu achei que isso aqui tinha pelo menos um litro. Só tem 600. Ah, bom então, né? Oxe, comprei uma garrafa de um litro logo. Vamos lá. Eu tenho cartão de motorista? Tenho. Aqui no aerotrônico eu tenho. Ai, don't speak English. English. Bom dia, Jackson. Não tá com sono hoje? Rapaz, eu também não consegui dormir de noite, não, viu? Aí é isso, mas eu tô bem. Ah, talvez um pouquinho de sono, sabe? Mas é isso. Eu não gosto de dormir até tarde, qualquer jeito. Eu não consigo, gente. Deu seis horas, já era, cara. Se eu dormir, se eu não dormir a noite toda, eu vou ficar acordada de qualquer jeito. Agora eu dormi, rapaz. Sei não, viu? Eita, nós. Vamos. Tá indo, hein? Tá descendo, tá descendo. Vamos ver se eu terminei essa garrafa hoje. Vou tentar terminar essa garrafa até duas horas e lá. Vamos ver se eu consigo, hein? É, com o quê? Está indo... Indo... Outro... Beijos de amor? É o quê, Sheila? É o quê, patroa Sheila? Eu não entendi, foi nada, patroa... Ai, ai, gente. Olha o patroa Sheila. Eu não estou entendendo, não. Mas é sobre isso. É... Ela tem 25. É isso aí, gente. Eu tenho 25. Carinha de 18. Só que não. Oi, Maria. Tu quer... Tu quer, Gustavo? Viajar com a nervosinha? Venha, meu querido. Já vai? Ah! Poxa, Sheila. Seu inglês foi bom. Era isso? Era... Beleza, Sheila. Bem, viu? Eu tenho 25. Carinha de 18, patrão. Esse ano eu faço 26. Fala. Esse ano não, esse mês. Tô com 9 esse mês. Ai, pra frente. Ô, Sheila. Parabéns, você. O inglês é melhor que o meu, patrão. O que é que eu ia chegar? De um lado? De um lado o que, rapaz? Ô, Diego. Tu não me zoou, não, viu? Pra frente. É, gente. É. 25 anos de idade. Carinha de 18. Costa de 50 anos. É a minha... Aqui, tá... Ai. Já tenho 50 anos nessa parte aqui. Ai, ai. Eu moro em Nina. Juiz de fora. Sou paraibana. Beleza, sim. Ô, patrão, Sheila. Bom trabalho, viu, minha linda? É nóis. Tu tá trabalhando hoje? Ah, hoje é sexta, né? Sábado ainda não. Vala, minha Nossa Senhora. Tô perdidinha hoje nos dias, cara. Hoje não, né? Essa semana toda. Eu não sei que dia é que dia, ó. Pra frente. Bora, Francisco. Acorda, nervosinha. Que hoje tem barbeiragem. Bora, Francisco de Assis? Tu mora em que cidade aqui, ô, Tiago? Tá na cidade de Minas que tu mora? Fala pra nós. Peraí, gente. Vai, ô, gente. Gente, do nada eu dou uns gritos aí, tá? Mas, Fernão. Eu nem gritei hoje, né? Então, é o primeiro dia do dia. Porque eu tô com... Minha cabeça tá meio ruim hoje, gente. Assim, ó. Ah, tá. Tu já falou, né, Tiago? Eu esqueci. Parabéns, Felícia. Parabéns. Eu esqueço rápido, Tiago. Verdade, eu tinha falado, né? Ai, minha Nossa Senhora. Oi, Paulino. Bom dia, com alegria. Vamos, Francisco. Vem com a nervosinha. Nem tanto, viu? Porque, assim... Minha coluna tá com 70 anos mesmo, viu? O quadril eu já não sei. Vixe, Mari. Meu riso tem 90 anos mesmo, Gustavo. Vixe, Mari. Tá tipo isso, cara. Mas tá tudo bem, tá? O importante é o que importa, né, Gustavo? E é sobre isso que tá tudo bem. Pé de... Pé 43 o quê? É 37, menino. Oxe, meu. Sua mãe também mora na Paraíba? Ai, que legal. Minha mãe vem pra aqui em dezembro. Olha que coisa boa. Minha mãe, meu irmão. Ei, Tiago, bom trabalho, viu? Boa live pra você, patrão. Tudo de bom. É nóis. Obrigada pela presença, pelo apoio. E... Eu falei que eu... Na verdade, eu assisti tua live ontem, ô Tiago. É, ontem à noite. Tu tava... Ó, pra você ver que eu tava lá. Você tava comboio com outro pessoal, não tava ontem à noite? Eu tava te assistindo. É que eu não falei. Eu reagi e tudo lá, só que eu fiquei quietinha na minha assistindo lá. Tu tava estacionando, eu vi tu estacionando. Eu não sei, era num lugar lá. Enfim, eu sei que você tava estacionando. Eu vi essa parte lá. Você tava de... Você tava de bitrem, né? Com Scania. E tava de comboio ontem à noite, se eu não me engano. Era isso mesmo. Eu tava lá, eu só não falei, mas eu tava. É que às vezes eu fico assim, entendeu? Eu simplesmente tô lá, mas... Parece que não, mas eu tô. Ai, ai, enfim, meu querido. Bom trabalho aí. Obrigada de coração pela presença. E é nóis. Sim, sim, Tiago. Sim, sim. Ai, bora, gente. Bora, bora. É que eu sou de ficar de fininho, às vezes. Depende do dia. Ai, ai, tu lavara, Danilo. Vem com a nervosinha. Que isso? Pera aí, Rafael. Tu mandou um texto aí. Como é, Rafael? Vai nada. Desista. Desista, Rafael, dessa conversa aí, viu? Seu coração é meu, patrão, Rafael. Não tem mais volta, não. Quem disse que você pegou seu coração de volta? Meu filho, aqui não tem volta, não. Entendeu? Estacionando também. Estacionando também, estacionando. Ai, Rafael, tu sabe, né, como é. Ah, bora, Felipe. Vem com a nervosinha. Bora, Gabriel. É, eu tava estacionando no estacionamento. Não posso? Ai, ai. Bora, bora. Bom dia, Farley. Bom dia, Nicolas. Ô, Rafael. Deixa eu, cara. Sobre isso. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso. Porque já fiz barbeiragem demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito fofo eu sei. Eu nada sei. Ai, ai. Felipe Silva, meu amor. Obrigada pelos compartilhamentos. É o nome de uma novela? Eu não sei, não. Não assisto novela. Faz mais de 15 anos que eu não assisto novela. Então, não sei. Se é verdade, eu não sei. Mas que coração de vocês são meus? Pelo menos o coração dos apoiadores são meus, né? Agora, o resto, eu ainda não sei, né? Ainda tem que... Tem que resgatar ainda os meus corações. Hoje eu bebo água. Bora. Ai, ai. Beleza, Rafael. Ela acha que é dela. O que? Eu sim. Fez conversa? Fala, Marcelo. Bom dia. Tudo bem? Mais o quê? Eu não sei, não, Rafael. Não estou entendendo a nada, meu. Ah, beleza. Fiquei olhando para o lado. Olha aí. Inocente. Pera aí. Inocente. Oxe, meu. Que vem, que vem com a nevozinha. Deixa eu, rapaz. Bora. Estou indo para qual cidade? Deixa eu olhar aqui, meu amor. Estou indo para Batucatu, São Paulo. Então, quer dizer que o coração dos modernos é meu também. Todos. Todos os corações aqui presentes. Mentira. Todos não, mas é um bocado. Um bocado. E aí, Zaquiel, beleza? Bom dia, com alegria. Williams, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Zaquiel. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Domingos. Bom dia, Luciano. Gabriel Silva. Bom dia. Bom dia, com alegria. E vem, que vem com a nevozinha. Nós é barbeira todo dia. Eita, nós barbeiragem. Eita. Foi, foi, foi. Passou. Acho que não ia dar. Coloca um pouquinho de novo na câmera de dentro. Gabriel Silva, meu querido, beleza? Na estrada, como sempre. Como sempre. Oi, Luiz Henrique. Bom dia. Ian Ribeiro. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos aí, tá? Quem tá aqui pela primeira vez. Ou quem tá aqui todo dia. Obrigada pelo carinho aí com a nervosa. Como foi o seu café? Meu café hoje foi bom, Kimberly. Foi café. Tomei a garrafa de café todinha. Oxi! Ai, que susto. Nossa. Tomei um susto aqui, mas tudo bem. Beleza. Ah, tá. Ah, tá. Tá certo. Ô, meu, hein? Que vem, que vem com... Esse mapa aqui é o mapa é o dourado, Eduardo. Porque é o ônibus da catedral, velho. É isso. Que vem, que vem com a nervosinha. Na barbeira de todos os dias. Uh, uh. Bom dia, meu querido Crispim. Como está você? Tudo bom? Tudo bem? Bora que vem com a nervosinha. A cara não se deu bom dia hoje, né, ô Jackson? Alô, Modera. Dobra a barbeiragem aí. Não, pera. Dobra a produção aí, ô Modera. Que a gente espera, tá? Salve Dilma. Salve Anderson. Salve JF Araújo. Fernanda Oliveira. Ô Osvaldo também. Bom dia, Osvaldo. Beleza? Por que ela não tem? Catedral ou empresa de ônibus? Ô Patrão aéreo. Ô Dilma de Florianópolis. Tudo bem? Bom dia, Crispim. Bom dia, Silvana. Como está, querida? Tudo bem? Ei, turminha. Boa, essa catedral não tem uma bola, não? Né? Aquelas lá de... Aquelas bolinhas lá de... De assoprar, sabe? Como é o nome? Bola, né? Balão. É isso. José Carlos, obrigada por seguir. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigada pela presença. Bora que bora, turminha. Vem que vem com a nervosinha. Nós é barbeira, mas não é todo dia. Ai, meu. Tá tudo bem. Bola mesmo. Pronto. É bola. Ah, que isso? Que isso? Thank you. Thank you for the stars, patroa. Obrigada. Eu sou, é? A patroa Jennifer falou que eu sou uma estrela. Você que é. You too. You too. Thank you for the stars. Obrigada, patroa. De coração pelas estrelinhas. Obrigada pelo apoio. Você é top demais. Beijo. Maravilhosa. Obrigada pelas cinquenta estrelinhas. A Jennifer sempre fortalece a nervosinha. Obrigada, meus amores. Obrigada, Jennifer, por estar me ajudando. Viu, minha linda? De coração. Você é maravilhosa. Maravilhosa. É top demais. A patroa Jennifer. Patroa, obrigada. De coração. Ah, é? Beleza, Jackson? Ai, ai. Por que você está falando isso, Jackson? Olha só. Zirlane! Quanto tempo, Zirlane! Zirlane! Quantos anos? Brincadeira. Quantos anos não, mas quantos meses de Zirlane? Zirlane sempre aparecia nas minhas lives. Passou aí uns dez anos sem vir. Brincadeira, Zirlane. Tudo bom, querida? Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Francisca Ferreira. Bom dia, Francisco. Bom dia, Fernando. Marcos. Fabrício. Silvano. Ei. Ah, tá. Bem bem. Antônio! Bom dia. Não é Antônio, não, meu. É Antônio, né? Na verdade. Beleza, Feliz. Falou direitinho o nome do queridíssimo. Fala aí, Ivan. Beleza? Salve, Felipe. Bom dia, Felipe. Eu não sou não, rapaz. Mas deixo. Alex. Bom dia, Alex. Tudo bom? Alex não é Alex, né, Alex? Beleza, beleza. Como está você? Bora pra frente com a nervosinha. Eu sou barbeira, só que não é todo dia. Simbora, turminha. Vamos, vamos. Eita, mas meu nome já tá começando, hein, gente? Meu nome tá começando de novo. Ô, meu, hein? Bora que bora. Devagar aí, ó. Ônibus tá lindo de bonito. Na estrada. Tá na estrada e tá no ritmo. Simbora. Aí, ó. Francisca, 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 Felipe Silva. Quanto tempo, querido? Bom dia. Como está você? Tudo bem? Bora, então? Oi, Julielsa. Beleza? Bom dia pra você também, Julielsa. Tá tudo bom? Eita, nós, hein? Eu digo nada pra você. Ô, gente, eu tô com fome já. Vocês acreditam? Vocês acreditam que eu já tô com fome do nada? Você gosta mais do G7? Não gosta mais do G8, não? Mas o G8 é o mais novo agora, né? Ah, e se você gosta mais do G7, tá bom demais. O que importa é que você tá gostando. Entendeu? Jennifer, vai lá, patroa. Vixe, meia nossa. Tá tudo bem. Ô, meu, hein? Do nada eu tô para a beiragem. Do nada, do nada. Mas tudo bem. Vamos lá, turma. Ô, Juliana, não ri não. Fala como você está, Juliana. Muita saudade de você, viu? A Juliana vinha todo dia que via nervosa, cara. Como é que... Eu tô bem, Felipe. Obrigada por perguntar. Oi, Raimundo. Oi, Gleidson. Oi, Moisés. Tudo bom? Como está, querida? Bom dia. Obrigada pela presença. E vem que vem com a nervosinha. Cadê meu bom dia? Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo, querido. Como está se sentindo? Tranquilo? Espero que sim. Oi, Cláudio. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vem com a nervosinha. Não gostou do G8? De van. Com todo direito. Eu adorei. Achei lindo. Achei muito lindo. Inclusive, agora é meu ônibus favorito. Eu gostava muito do Vista Bus e DDD, né? Agora eu gosto desse aqui, G8. Lindo não. Maravilhoso. Oi, Mica. Nossa, gente. Desculpa. Foi isso. Fala, minha nossa. Ah, Felipe. Aí é o benefício dos nossos queridos assinantes, tá, Felipe? Simbora. 238 quilômetros, tá, gente? Essa viagem aqui é bem comprida, viu? Talvez amanhã não chega, né? Ai, ai. Olha o tal aí, ó. Bora, tal. Beleza. O Rafael já tá procurando motivo, né, Rafael? Tu não perde uma, né, Rafael? Bora. O apito do olho, gente. Bora. Vamos, vamos, Rodrigo. Bora, Michel. Bora, Cláudio. Tudo bom, querido? Bom dia. Também, Michael. Cláudio. Leandro. É mesmo, Francisca? Que bom que você gostou. Fico feliz, tá? Tô bem. Tô bem, Michael. Leandro, Leandro. Vem com a nervosinha. Eu sou barbeira, só que não é todo dia. Mentira, gente. É todo dia, mas tudo bem. Gente, começou uma chuvinha aqui agora, hein? Choveu, choveu. Agora não chove mais. Devagarzinho. Já vou segurando o freio aqui, tá, gente? Vou até segurando o freio aqui, porque se vier barbeiragem já freia de uma vez e não acontece. Nós sofreu uma vez mesmo. Fala, Giovanni. Bom dia. Tudo bem contigo, querido? Bom dia, Cláudio. Como está você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom trabalho pra você também, Giovanni. Obrigada pela presença, querido. Até a próxima. Cuida, 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 gente. Vamos estar nervosa. Vai. Tá chuva, gente. Tá chuva. Tá chovendo, hein? E é água. Molhada, hein? Você já acredita? Ai, ai. Oxe, que é isso, cara? Olha a chuva. Já passou, já passou. Eita. Vamos voltar. Olha o barulhinho da chuva. Olha o barulho da chuva. Tá ouvindo? Tem até uma luz da chuva sobre isso. Eduardo Lisboa. Bom dia. Bora, Cláudio. Bom dia. Ô, que é isso? Obrigada, meu amor de coração. O patrão Rafael é top de montão. Obrigada, patrão. Pelas duzentonas estrelinhas. Obrigada, patrão Rafael. Pelas duzentas estrelinhas. Fortalecendo a nevodinha. Fortalecendo de montão. Rafael é o meu patrão. Obrigada, patrão. Ajuda muito, viu? De coração. Você é maravilhoso, patrão. Você sabe, né? Ele vai me zoar daqui a pouco, tá? Ele manda estrelinhas e depois ele zoa. Obrigada, tá, Rafael? Ajuda muito, patrão. Ajuda muito. Muito obrigada. Fico feliz, 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 feliz. Marinho no sistema. Alguém me desconfigurou? Eu fiquei nervosa. É que eu fiquei nervosa pra ter um Rafael me fortalecendo aí, cara. Fortalece a nervosinha. Com bastante estrelinha. É uma musiquinha. Sim, bora, turminha. Bora que bora. Deixa eu colocar um pouquinho na câmera de dentro, né? Que com chuva fica bacana. Ó. Que top, né? Fala assim, não é top na parte de dentro com chuva, cara. Muito realista. Fala pra vocês. Muito realista. Olha como fica bonito. Não tá realista? Bora, João? Ai, 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 ai. Obrigada, patrão. Obrigada, Rafael. De coração. Esqueceu meu nome. Ô, Rafael, foi um erro. Um erro de conexão com... Comigo mesma. Entendeu? Ai, ai. Ô, eu sou também. E você? Tá bem também? Tá beleza? Eu vou ficar... Sempre... Na barbeiragem. Ai, gente. Ai. Tentando fazer a água descer, tá, gente? Que eu tô falando pra vocês que eu vou beber muita água agora. Ai, tô aqui tentando fazer a água descer. Paciência. Bruno Alexandre da Holanda. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem contigo? Quer carona, Eduardo? Vamos? Pode vir, você ser bem-vindo. Caroninha aí pra vocês, hein? Bora. Vai, vai, vai. Ai, ai. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Bora. Ai, ai. Ai, obrigada, Tony, Arthur, Hanilson. Seja bem-vindo. Obrigada. Oi, Michael. Obrigada. Bora. Bora passar aqui, gente. Eita, que a chuva tá aumentando. Menino do céu! Gente, o que que é isso? Quase aconteceu. Oh, cuidado. O cara simplesmente passou ali pro outro lado. Eu nem vi, cara. Nossa senhora. O ônibus chega balançando todinho, viu? Oi, Arthur. Tudo bem? Como é que eu faço pra ser bonita? Eu não faço nada. Faço três quilos de reboco. Brincadeira. Nem uso. Nem uso nada no rosto. Só lápis mesmo e batom. Mas tá tudo bem. Oi, Jair, beleza? Ui! Vou fazer um leve barbeiragem, gente. Deixa eu devagar aqui agora. Acabou que eu fiz uma barbeirazinha, mas foi de leve, tá? Não falo mais contigo hoje não, tá bom, patrão Rafael. Alô, Rafael! Eu vou falar assim. Deixa a conversa, patrão. Vem cá. Rafael é meu patrão. Ele tem bom coração. Fortalece de montão. O nome dele é o Rafael Boladão. Bora que bora, patrão. Vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeirinha. Eu sou barbeirinha. Ai, ai. Embora. Bora, Jairu, beleza? Tá tranquilo? Levou pro coração. Ele levou, viu, Gustavo, viu? Mas ele não tem coração. Ai, que coração. Ai, gente, simbora. Brincadeira, patrão, simbora. Oi, Fábio. Beleza? Bom dia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa senhora. Sigo nada vocês, hein? Ai, ai. Rafael, é brincadeira, viu, patrão. Não leve pro coração, não. O coração dele já é meu, mas por isso que ele não tem. Bora, David. Bom dia. Como está você, querido? Bora que vem com a nervosinha. A barbeirinha de nós tem aqui todo dia. Bora, bora. Oi, Wellington. Wellington não, gente. É o Elton. Bora, Diego Ramos. É, você também é. Você, patrão, Rafael. É você, Jair? Qual câmera é? Uso, Fabrício. A minha câmera é uma Logitech 4K, Bril, alguma coisa desse estilo, tá? Depois você olha e se acha. Tá bom? Simbora, vem com a nervosinha. Nós, é. Hoje ela tá desse. Pois é, pois é, né, ô, Robson. Tu viu aí? Vai trabalhar, Rafael? Vai não, deixa não. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Deixa não. Ô, Robson, não deixa o patrão Rafael ir trabalhar hoje não. Fica aqui comigo, patrão Rafael. Não vai não. É brincadeira. É a Bril? Isso mesmo. Isso mesmo. A 4K Bril. Alguma coisa desse estilo, tá? Ela é top. Bacana mesmo. O mundo não gira. Ele gira sim, rapaz. Ai, ai. Elton Danilson, obrigada por compartilhar, Elton. Bora, Michael. Bom dia. Tá com estoque de quê? Ah, Rafael, você não vem, viu? Eu só dei uma coisa pra você, não digo nada. Pera aí, gente. Agora sim. Tô sim, Girlande. Todo dia, a partir das 8 horas da manhã, Girlande. Como sempre. Tá? Quando quiser e puder aparecer, pode vir, Girlande. Minha linda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou testar uma coisa aqui, gente. Pera aí. Deixa eu ver se aparece. Como é que faz pra aparecer? Oi? Pera aí, gente. Pera aí. Tá no intervalo? Tá no intervalo? Por que não dá ré? Ah, não. Tá certo. Tá certo aqui mesmo. Bora. Bora, bora. Agora pra frente. Ai, turminha. Oi, Léo. Bom dia. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Falun. Gente, obrigada aí. O pessoal que tá chegando. Obrigada a quem tá fortalecendo de coração. Beijo pra vocês, tá? Obrigada pelo carinho, atenção. Gente, obrigada. A gente já tá com 300 compartilhamentos. Obrigada, tá, gente? É sobre isso. Obrigada, meus amores, pelo carinho, pela nervosinha. Vocês são top, viu? De coração. Robert, obrigada pelo coração. Seu coração já era meu mesmo, né, patrão? Fadeu isso. E aí, gente? Me diz uma coisa boa. Diz uma coisa boa aí pra nós. Obrigada. Ô, Roberto, a mamãe chegando. Bom dia, patrão Roberto. Roberto. Tá me chamando de quê, Gustavo? Como assim, Gustavo? Tu tá me chamando de quê? Tu tá me chamando de quê, Gustavo? Roberto, meu amor, obrigada com fascinado de coração. Roberto, a mamãe. O meu patrão tá chegando. Bora, Robertão. Vamos lá, gente. Vamos descer mais um gole dessa água. Deu, meu amor. Como é, Gustavo? Você me chamou de quê? Não, eu tô perguntando. A pergunta apenas. De que você me chamou? Vê aí. Bora, Patrício? Pera aí, gente. Ô, ô, ô. Ô, 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 Robert. Não, ô, Jackson. Pelo amor de senhor. Bora, Pedro Bacelos. Ah, tá bom, Gustavo. Que bom, né? Prontinho, prontinho, prontinho. Pera aí, paciência. Lá, 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 lá. Eu! Eu! Eu não, hoje. A motorista sumiu. Subiu aí, ô, Marcos. Eu dei uma leve sumidinha, né? Tá lindo, né, Pedro? Gostou? Eita, minha nossa senhora. Leandrinho, bom dia. Bom dia. Vem com uma nervosinha. Bora que bora, que vem. Bora, John Cabral. Seja bem-vindo. Lucas Mendes, bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Eita, não, gente. Tô quase descendo essa garrafa, hein? Tô quase descendo essa garrafa. Que isso, cara? Bom dia, pastor Roberto Amanai. Tudo bem? Está na Tailândia? Eita, trabalho. Senhor abençoe seu trabalho, meu querido. E amanhã vai passear nessa cidade aí? Que top! Meu querido Roberto Amanai, faça um bom passeio, tá? Um bom final de semana pra você. Que o Senhor abençoe. Um beijo pra você. Obrigada pela presença, viu? Coração. Vamos que vamos de coração. Por mim é maravilhosa. Você, o quê? Ixi, Mara, não deu tempo eu ler, não. Ficou só isso. Não deu tempo eu ler, não. Agora já era. Fala de novo. Gente, se vocês mandarem alguma coisa pra mim não responder, vocês mandam de novo, tá, gente? A Silica tá nervosa. Grita só um pouquinho. Ah, gente. Pera aí. Já volto. Vou deixar o ônibus andando bem devagarinho, tá? Eita, olha a unha nossa, valeu. Deixa o ônibus andando devagarinho na primeira, ó. Vem assim, ó. Vamos lá. Já volto um minuto, hein? Eita, olha a unha nossa, valeu. Eita, olha a unha, valeu. Eita, olha a unha, valeu. Eita, olha a unha, valeu. Eu acho que já é bom, né? Eu acho que já é bom, né? 700 ml de água já foi, hein? Já desceu aqui, com certeza. Quase um litro. Daqui a pouco é um litro. Tá? Ó, a garrafa já tá quase seca. Eu acho que desce mais, hein? Eu não tomo muita água, não, hein? Tô tentando, né? Tem que tentar, né, gente? Pra conseguir, pra conseguir, a gente tem que tentar, então é isso. Tô tentando. Oi, Vilma, tudo bem, meu amor? Bom dia, bom dia, Elton. Como você está? Volta só, mas... Bora, 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 bora. Deixa eu ver. Terezinha também. Bom dia, Terezinha, minha querida. Vou só fazer uma coisa aqui, gente. Pera aí. Pera aí, gente. Só um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Tá, foi. Oi. Tudo bem. Tudo bem, bora. Bora, bora, Paulo. Bora, Jonas. Bom dia. Tudo bom? Vou focar aqui rapidinho. Aê. Bora com minha da nevozinha. Eu sou barbeira todo dia. Mentira. Ih, rapaz, por que que não vai? Oi, Samira. Tudo bom, querida? Como está? Já são 20 horas aí, Roberto. Nossa. Aqui são 10h25. O horário aí é bem diferente, né? Então... Legal. Obrigada, Alessandra. Com certeza vai continuar a marca. Aqui onde eu estou, se está frio, não está não. Normal aqui. Normal aqui. Lá, 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 lá. Aqui são 10h26. Essas bolachas são assuntas puras. Aqui são 10h26. Você mora onde, Daniel? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Eu não tenho ar-condicionado ligado aqui, não, Arthur. Não dá para colocar ar-condicionado nesse quarto, não? Aí é isso, né? Não importa o volante não, viu, Marcos? Acredito eu que não importa não. Se for um volante... Um volante? Tem café? Passar desse lado aqui. O nome é Eurotrack Simulator 2. Não gosto dessas bolachinhas. Só que é muito doce. Ô, Samira, tudo bom, minha querida? Bom dia, como está? Tá tudo bem? Me bateu nenhuma fome? Hum, 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 hum. Eu tô rosa? Oi, oi, Loureiro! Seja bem-vindo, tudo bem? Chegando 20 reais, mas chegam às 800, hein? Obrigada, gente. Maravilhosa! Eita, gente. Tenho uma vontade de comer essas bolachas tudo agora. Uh, quanto ônibus! Eu não vi, não, vala minha nossa! Eita, gente, peraí. Eita, meu... Foi mal, gente. Tem escova, ônibus? Foi, se terei. Bom dia, Marcos! Tudo bom? Marcos Silva! Pois é, eu já comi hoje pão com presunto, com mussarela. Eu tô comendo de novo, ó. Hum, hum. Não, Arthur, desculpem se a gente tá comendo medo da live. Desculpem. Eu vou comer só mais duas bolachas, prometo. Tudo bem, Jackson. Pode ir, meu bem. Até a próxima, tá? Obrigada pelo carinho. Só mais duas, tá? Você quer só uma, tá? Bem carinho, ó. Tá bom. Oi, Marcos, tudo bem, meu amor? Bom dia! Bom dia, bom dia, Marcos Paulo. Bom dia, bom dia, com alegria. Você viu que tem o Marcos Paulo, tem o Marcos Silva, tem o Marcos Acamine? Hoje tá cheio de Marcos aqui, rapaz. É um Marcos mais top que o outro, rapaz. Mentira, vocês são tudo top ao mesmo tempo. Ai, ai. Ivanilson! Tudo bem, querido? Bom dia! Bom dia, Gabriel! Beleza? Como está se sentindo hoje? Bora, Jocelito! Como está? Tudo bem? Pra frente? Bora pra frente, chegando com a nervosinha. Andar direitinho agora, né, Jonathan? Negócio fazer barbeiragem, né, Jonathan? O que é isso? Nunca nem vi. I need you. Desculpe-me. Tu viu ele, Marcos? Falou que é único. Ó, João, beleza? Bom dia! Ih, rapaz! Oi, Silas! Tudo bom, querido? Bom dia também! Bom dia, João Clemente! Saudade, João! Tá tudo bem, querido? Deu uma sumidinha, né? Não entende? Fala, João, é assim mesmo. Ah, que isso, Ivanilson! São seus olhos! Obrigada pelo carinho, viu, Ivanilson? De coração, querido! William, salve! Bernardo, bom dia! Esse mapa aqui é, Jonathan, é o mapa Eldorado, tá? É esse mesmo. Fui falar Eldorado, não sei o que eu falei, não, mas tudo bem. Oi, William, bom dia! Tudo bem? Vem que vem com a nervosinha! O Robert tá achando alguma coisa engraçada. Vem cá, Robert. Bora ter uma conversa séria, Robert Ferreira. Ai, 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 gente. I need you love, I need you love, I need you... Esse ônibus tá lindo, né? É sobre isso, eu também acho que ele tá lindo, tá, Marcos? Sim, bora! Tem estrada de terra sim, Jonathan. Tem umas partes de estrada de terra, ó. Lindos demais, você vai adorar. Tem a parte da fazenda, bairro Jacopiranguinha, que tem estrada de terra. Tem um Bicajati pra Jacopiranga, que também tem estrada de terra. Deixa eu ver onde tem mais. Tem lá pra fazenda do Brasil, que é estrada de terra. Tudo nesse mapa. E também tem a parte lá de Serrinha, que também é um pouco de estrada de terra. É top, viu? Você vai gostar muito. Eu faço geralmente quatro horas de live, tá, ô, Girlane? Hoje eu vou fazer só três, tá? Mas amanhã eu vou fazer mais. Amanhã eu faço quatro, depois de amanhã é quatro ou cinco. Depende. Hoje é três, tá bom? Bora, Leonardo. Leonardo, meu querido, que saudade de você. Vem falar com a nervosinha. Emanuel, bom dia. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na nervosinha. Bom, aqui na nervosinha nasceu, gente. A Catarina tá até cantando ali, porque ela tá feliz que vai passar menos tempo hoje aqui. Ai, é brincando com você, Madeira. Alô, Madeira. Olha, Jonathan. Tem esse aqui. Tem o Eldorado. Eldorado, que tem bastante estrada de terra. Outro mapa que tem é... Ó, RBR. Só que o RBR, a parte que tem estrada de terra, é a região que tem uma DLC de... MT? Não, MT ou MS, eu acho. Não, MT. E de Goiás, tá? Nessa, tem as duas DLC. Nas duas DLC tem mais um pouquinho de estrada de terra. Mais na... Onde fica a estrada de terra mesmo, é mais na DLC de... Eu acho que é de MT, se eu não estou enganada, tá bom? É isso aí. Mas assim, ó. Ó, as aqui do Eldorado é top, viu? Como é? Pera aí. Eu não vi não, Lourdes. O que você disse? Se eu... Isso aqui é um carregador? Eita, Marcos. Cuidado, patrão. Você vai ficar sem bateria? Nossa, Marcos. Esqueceu o carregador em casa hoje, patrão. E aí, Samuel? Flávio Marques. Tudo bem? Bom dia. E vem que vem com a nervacinha. Olha, Jonathan. Seria um pouco difícil agora. Porque... É... Eu posso te mostrar. Vou mostrar pra você rapidinho, vai. Vou mostrar pra você. Jonathan. Deixa eu colocar lá, hein? Jaco Piranguinha. Você viu errado. Ó, Jaco Piranguinha. Entra aqui, ó. Ó. Ó, só estrada de terra, ó. 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 E tem uns partos com lama. Deixa eu te mostrar. Ó, lama. Ó. Viu? Tá vendo? E essa aqui vai longe, entendeu? Aí tem a outra. É... Não. Cô, tchú. É... Rodo Brasil. Aqui, ó. Fazendo Rodo Brasil. Estrada de terra também, ó. Ó. Tudo estrada de terra, ó. Ó. Tá vendo? Aí tem aqui também, ó. Cô, tchú. Tá. Cajati. Aí tem Cajati aqui, ó. Aí tem uma parte, cadê, Cajati. É aqui. Tem uma estrada que vai... Pega estrada de terra aqui na frente, ó. Ó. Tá vendo? Essa estrada de terra, ó. Vai até longe, tá vendo? Tem uma parte de serrinho também. Ó. Ó. Ah, que isso, patroa. Cajati. 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 Maravilhosa. Cajati. Ai. Eita. Cajati. 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 Aqui, ó. Só que essa daqui, né? Ela não é... Ela não é tão interessante quanto as outras, tá? Ó. Mas também é estrada de terra, né? Ó. Eu acho que tem outras partes, assim, também. Mas tem essa daqui. Serrinha. Entendeu? É isso aí, ó. Enfim, bora. Bora voltar aqui. É nóis, Juna. É nóis. Ó, Jennifer, patroa. Gente, eu tava grande na tela. Ai, ó. Não sei se deu pra tu ver. Direito, Juna, até porque eu tava grande na tela e nem vi, gente. Desculpa. Patroa Jennifer, maravilhosa. Obrigada por me apoiar tanto, tá, minha linda? Muito, muito obrigada de coração pelas cem estrelinha. Fortalecendo a voar da nervosia. Ó, patroa. Eu fui mostrar os negócios e fiquei grande na tela e nem percebi, você viu? Obrigada, tá, minha linda? De coração pelo apoio, carinho, pelas estrelinhas. Você é maravilhosa. Nossa. É um gigante na tela, cara. Que que é isso aí, ó? Ei, David. Bom dia. Tudo bem contigo? Do nada. Pra ativar a câmera zero, meu bem, aí você vai ter que ver um tutorial na internet, tá? Porque aqui agora não tem como eu te explicar, não. Aí você tem que ver um tutorial na internet, tá? Você é só procurar aí na internet como ativar a câmera zero no meu Aerotrack Simulator 2, tá bom? Ah, minha linda, já vai, ô meu. Tchau, patroa. Ah, Senhor, abençoe sua vida sempre, minha linda. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença. Nossa, muito grata, tá? Por tudo. Obrigada, Jennifer, por estar me ajudando, tá? Que o Senhor te abençoe grandemente, tá? E te dê tudo em dobro. Toda a felicidade, todas as coisas boas no mundo, tá, patroa? Um dia abençoado, um bom final de semana. Eu te espero aqui amanhã. Se você puder aparecer, com certeza aparece, patroa. Beijo, obrigada por tudo, viu? Maravilhosa. Você já vai também, Marcos? Também, Marcos. Já vai, ô, Marcos. Beijo pra você, Marcos. Obrigada pela presença e pelo apoio, tá? Até amanhã também, Marcos. Beijo, patrão. Você é top de montão. Obrigada pela presença, gente. Obrigada, Jennifer, obrigada, 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 Marcos Acamini. Beijo. Olha, eu não sei não, Jonathan, eu não tentei ainda não, viu? Eu não tentei ainda não. Eu não vou fazer barbeiragem não, porque... Ó, não sei nem o que é isso. Ai, ai, bora, Léo. Léo tá compartilhando a barbeiragem da nervosinha. Obrigada, Léo. Beijo pra você. Bora, Felipe Santana. Balçou. Ai, turminha. Passar aqui, ó. Nós tá passando agora pela fazenda Zulu. Acho que é isso. Tá bom, Kimberly. Vai lá, minha querida. Um dia abençoado. Tá bom? É nóis, Marcos. Pra frente. Obrigada, Léo. O Léo que tá compartilhando. Fortalecendo a nervosinha. Ai, ai. Ó, comecei mais cedo hoje, foi? Que hora que eu comecei? Ah, não. Foi, não. Enganei. Salve, Tabata. Salve, Júnior. Obrigada pelos corações. De coração. Que isso, ô. Ô, Marcos. Tá só andando. E aí, Marcos Silva? Tô só vendo você mandando um monte de pezinho. Tá andando, né? Tá caminhando. Fazendo caminhada. É bom, viu, Marcos? Faz sim. Faz sim. É bom, poxa. Ai, oi. Ô, Vilmar, beleza? Obrigada, Vilmar, pelo carinho. Tá, meu bem? Obrigada pela atenção. Carolina, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Que isso? Já chega assim, melogiando? Você que é maravilhosa, Tabata. Tudo bem? De onde é que você está falando, minha querida? Bom dia, Matheus. Também? Bom dia, Matheus. Como está? Fala comigo. Fala comigo que eu falo. contigo, Matheus Silva. Matheus Silva, valeu. Ó o Luiz Eduardo chegando aí. Bora, Luiz. Vou deixar mais de perto aqui, ó. Aí. Ô, Roberto, obrigada. Está no restaurante. Comendo aí com os amigos da fábrica Kik Top. Essa é... Nossa, sério, Roberto. Você é chefe aí também? Pense, Patrão Roberto. Você é chefe aqui mesmo, hein, Patrão? Ó, obrigada de coração pelas cinquenta estrelinhas, Patrão Roberto, fortalecendo a nervosinha. Obrigada, meu amor. Valeu aí, feliz estrelinha, tá? E você é top demais, Roberto? Patrão é top. Demais. E oi, Giovanni. Oi, Júlio Martinho. Tudo bem? Hoje eu estou de catedral. Bora para a nervosa fazer barbeiragens? Matheus Silva, obrigada aí por reagir, por compartilhar. E Roberta, Manai, Patrão. Obrigada por ajudar a nervosa. Está de coração mesmo. Volta à frente aí. Olha nós chegando as primeiras mil estrelinhas. Hoje que eu só chego amanhã. Bora, Josemildo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, turminha maravilhosa. William, bom dia, William. Como está você? Eu preciso saber. Está barbeiragem. Oi, William. José Everton. Está beleza? Vou colocar aqui um pouquinho na frente do ônibus, só um pouquinho. Desculpa, motoqueiro. Foi mal, meu. Vixe, Maria. Vocês viram, hein? Oi, Júlio Martins. Tudo bem? Bom dia. William Toledo. Bom dia. E vem que vem com a nervosinha. Olha o Francisco chegando. Ui, ui, ui. Segura. Patrão Mário, já está em casa, Mário. Olha se não é meu querido Mário chegando. Fala, tu. Eita, meu. Para que lado? Aqui, não, não, não. Vou direto para cá. Quase errei o caminho aqui agora novamente, hein? Eita. Vai. Vai. Nem parou para ajudar, não. Já chamei lá o... 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 O negócio lá. Esse ônibus é lindo, né? Não, esse ônibus também acha ele muito lindo. Está estilo, né? Está no trabalho ainda? Ah, tá, Mário. Achei que você já estava em casa, meu querido. Espera aí. Vou tentar um pouco esse som aqui. Oi! Oi, Tassi, tudo bem? Bom dia. Como está? José, bom dia. Tu passou o quê, Marcos? Entendi, foi nada. E vem que vem com a nervosinha. O José, vem José com a nervosinha, meu querido. Ai, turminha boa. Essa turminha é top demais. Lá, lá, lá. Opa. Devagarzinho. E você, Mário, me diz. Qual é a boa? O que me conta? Daqui a pouco você chega em casa, né? Você trabalha hoje até meio dia. Ah, não. Hoje é sexta, hoje é sábado, não. Gente, eu estou toda confundida nos dias. Não, não tem condições, não. Como é que pode? Pra você também, Tassi. Um dia abençoado. Ô, Mário, eu estou jurando que hoje é sábado. Você acredita? Eu jurei que hoje você... Hoje... Achei que você estava de folga aí, ô, patrão. Beleza, velhinho certo. Bora, José, Bertão. Vem que vem com a nervosinha. Ô, amor. Ô, nós. Bora, Marcos. Tá dando pra ouvir bem o ônibus, gente? Ou tá muito alto o barulho no ônibus? Conta pra gente. Uhul! Oi, Ricardo. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo. Como está? Eita, busou um barulhinho. Vamos ver por dentro. Ó. Por dentro ele não faz barulhinho, praticamente. É bem... Ó. Bem de leve, né? Oi, John Lima. Bom dia, John. Como está? Bora, Hudson. Bora, Vanessa. Bom dia. Ó, Vanessa Pereira chegando. Gustavo. Bom dia. Amanhã que é sábado, né? É verdade. Errei. Foi um leve erro. Um leve erro de cálculo aí, Mário. O que eu quero hoje, patrão. Me confundi bonito aqui, mas é tudo bem, tá? Salve, salve, Leildo. Leildo, não, Leildo. Bom dia, Wellington. Bom dia, Wellington. Dormiu até agora, não foi? Fala. Sextou, sextou. Hoje é de descansar pra você, Wellington. Deve trabalhar bastante. Ai, ai. Simbora, turminha. Ô, Leildo, beleza? Leildo, nascimento. Vem com a nervosinha. Acontece, acontece, Mário. Passou o quê essa semana? Passou ligeiro mesmo, Caterina. Vou ter que contar pra você que eu também acho que passa bem rápido, viu? Hoje é dia 5. Nossa senhora. Sextou, hein? A semana começou na segunda-feira, não foi? Olha aí quem voltou, se não foi o patrão Robert. E a Caterine. Estão de volta aí. Tá vendo? Tá vendo, Mário? Tava uns dois, dormindo um sono até agora. Alexandre. Bom dia, Alexandre. Como estão? Bom dia, bom dia, Lenildo. Fala uma boa pra nervosinha. Bibipo. Bibipo. Beleza ou beleza? Bibipo foi bom. Caio Nonato. Relaxa. Mas tá de boa. Tá tranquilo aqui fazendo barbeiragem. Preocupa não, viu? Preocupa não que já já tem mais barbeiragem. Olá, Ricardo. Buenos dias, muy bien. Como estás? Estás bem? Ai, ai, Alain Silva. Como está? Não acordou? Acordou não? Vixe, Maria. Nossa, reforma dá um trabalho, né, Wellington? Reforma dá um trabalho que eu vou falar pra você, né? Brincadeira não, viu? Eu também vou ter que concordar que dá. É, mas eu acho que não... Não sei. Não aparece nada, não, ô... Ô, Robert, a gente também já olhou isso aí, mas não muda nada. Não aparece, não. Tipo, nenhuma compra ou alguma coisa do tipo, não. Então, não entendi muito bem. Ô, Alain. Oi, Pinho. Ai, Marcos, aí, ó. Ô, Marcos, Pinho, Mário. Ô, Mário, aí, ó. Ô, Robert, mandou uma boa pra você. Ai, eu não digo nada. Eu nunca nem vi, viu? Tô sabendo de nada aí. Eu só digo isso. Depois vocês vão lá e que foi eu. Alain Silva, meu querido, tá tudo bem? É mesmo? Ô, Wellington. Nossa senhora, eu lembro de quando eu tive que mudar, assim, que eu tive que mudar, tipo, fazer construção dentro de casa. Suja tudo, né? Porque eu tô cheio de poeira, né, Wellington? Então, nossa senhora, não adianta cobrir os móveis, não. Continua empoeirado. Ai, ai. Exatamente. Exatamente, Robert. É isso aí que a gente tinha visto outra vez. Não tem opção, entendeu? Não tem. Ai, ai. Bora que bora com a nervosinha. Talvez existe alguma coisa que ainda vai vir, né? Caiu no nato. Como está você? Vem aqui só pra me ver. Mas deu certo. Então, já terminou? É isso? Achei que você ia começar agora, ô, Wellington. O serviço é rápido até segunda. Ah, tá. Entendi. Vai fazer, então, uma reforma total aí no quarto? Deixar tudo bonito, arrumado? Claro, né? Porque, nossa senhora, lugar claro é muito bom, né? Eu gosto, eu sou muito, assim, fã de claridade também. Então, é isso. E bora aqui, vem com a nervosinha. Renato, todo dia. Bora, turminha da nervosinha. Fortalecendo de montão. Comando diesel, hein? É por aqui, viu? É por aqui que nós deixa essa aqui. Bora. Ei, Renato. Tudo bom contigo? Tá tudo bem aí, Marcos? Que bom. Assim tá ótimo, né não? Bora, DJ. Quem aqui na frente? Vamos lá. Estamos chegando, hein? Bora, Ezequiel. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, tá, meu querido? Ai. Deixa eu voltar. É por aqui. Bora. Vai. Em algum lugar aqui a gente deixa os passageiros, tá, gente? Pera aí. Ó, por aqui. Aqui, ó. Bibi. Entra aí, gente. Pera aí. Entra aí. Gente, aê. Pera aí. Já, já nós entra, gente. Já, já. E o LH não chega lá, né, turma? Tem uma fila de carro, cara. É, gente. Deixa eu ver se o próximo carro deixa eu passar, tá? Deixa eu ver se o próximo deixa. Ah, beleza, beleza, Felice. Acabei batendo no carro sem querer. Ô, meu. Pera aí. Aê, tudo certo, tudo certo. Fala, Luciano. Bom dia, tudo bem? Pronto. Bora lá. Deixar os passageiros aqui na frente, gente. Pra vocês não ficar aqui nessa empresa, tá? Vier pra trabalhar. Sextou, uai. Sextou, o pessoal tá vindo trabalhar ainda. Sextou, o sábado é te brincar o pé no domingo. Ai, minha nossa. Vamos lá, turminha. Dá nervosinha. Oi, fala, o Silva. Tá sumindo? Sumbi, não. Seja sempre bem-vindo, tá bom? De coração. Eita. Pera aí. Pera. Vai. Dá ré. Vai, aê. Vai. Volta mais. É. Por aí. Oi. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Tá tudo bom? Vamos pegar. Gente, essa última entrega, tá? Última entrega do dia agora. Bora com a nervosa? Bora, Tiffany. Tudo bem? Bom dia. Última do dia, hein? Ai, gente. Difícil vai ser passar aqui nessa parte. Muito carro na estrada hoje, hein? Bibip. Bibip. Gente, eu tô apressada aí. O pessoal vai se atrasar pro trabalho. Eita, minha nossa. Vamos. O pessoal trabalha de 11 horas. Já são... Não, 11 horas não, né? 11 e 20. Deixa eu ir lá entregar os passageiros. Bibip. Deixa eu passar aí, gente. Fala, Fabiano. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Bom dia, Wesley. Eita, gente. Não tão dando espaço, hein? Não tão dando espaço, hein? Acho que o nível de carro tá muito alto. Eu vou acabar passando. Pera aí. Pera aí, gente. Calma que eu tô tentando. Eita, 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 eita. Aí, consegui passar. Aí, aí. Bora, Bruno. Tudo bem, meu querido? Bom dia. E aí, gente? Vocês vão entrar ou não vão? Bora? Pera aí de entrar aqui, gente. Rapidinho. Entra aí, gente. Vamos? Bora? Aí, entrado. Bora. Eita, minha nossa. Vou ter que dar uma voltinha aqui que eu quase fui pelo outro carro ali. Oi, Denison. Bom dia. Ah, tá. Que isso, Denison? Oxi. Eita, nós. Que isso, Denison? Que isso? Bora, Antônio. De nada. Oxi. É, gente. Agora nós vamos ter que esperar de qualquer jeito. Tem que falar onde não. A pista tá cheia, gente. O trânsito de sexta-feira. É isso. O pessoal quer ir passear mesmo na sexta-feira. E olha que nem é um feriado prolongado aí. Mas tá todo mundo na estrada. Bora. Oxi, meu. E aí, João? Beleza? Desse jeito, nós vamos chegar lá não, hein? Eu vou pegar e fazer assim, gente. Menina um pouco o nível de passageiro. Que eu acho que tem muito, viu? Cadê? Ixi, tá muito mesmo. Nossa, tava nível 9. Tava praticamente no último nível aí de passageiros. Aí não dá não, né não? Bora. Esse G8 é bonito, né não, Anderson? Também gostei. Tá lindo, né? Bora, Paulo. Bora, João. Bora, João. Chegando de montão. E vem que vem com a nervosinha. Já vai? Ah. Beleza, patrão Robert. Então até mais tarde. Eu vou até agorinha também, tá? Obrigada pela presença, patrão Robert. Seja abençoada pra você. Uma noite, né? Que isso, patrão? Um dia. Um bom banho. Uma boa noite de sono. Um bom descanso. E até amanhã, tá, meu bem? Beijo. Obrigada pela presença e pelo apoio de coração. O patrão Robert é meu patrão. Bora, Keyla. Tudo bom, minha linda? Será que dá pra fazer a curva aqui, gente? Pera aí. Fala, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Pera aí. Eu fiz a curva um pouco errada, hein? Tá meio torto isso aqui, cara. Mas pode. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira. Dia de não ser barbeira. Ah, tá. Aham. Não vou ser barbeira, não. Confia. Confia aí, gente. Não vou ser barbeira, não. Ai, ai. E aí me pediu uma coisa difícil, né, gente? Sobre isso. É, Denison. Só que você tem que acreditar que isso vem com o tempo, tá? Uma hora você se... Tipo, Denison, uma hora você se surpreende, entendeu? E é melhor que seja assim, tá? Quem lá? Obrigada por fortalecer. Amanhã é dia de banho. Ah, Denison. Todo dia é dia de banho, Denison. Que conversa com amanhã o quê? Eu achei, meu. É todo dia? Amanhã. Digo nada, viu, você? Porque amanhã é dia de banho. E hoje? Também, né? Todo dia. Se embora, turminha maravilhosa. Leandro, te ligam. Leandro, atendi. Ai, turminha maravilhosa. Vou fazer essa curva aqui, gente. Bora um pouco na câmera de dentro pra fazer a curva. Ih, isso aqui tem que tá ligado, meu. Desliga o negócio. Fala, gente. Eita, eita. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É só pra fazer essa curva aqui, tá, gente? Volta. Deixa eu ver se eu faço direitinho. Alô, Leandro. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Como está você? Tudo bom? Tranquilidade? Sou barbeiragem? Amor de verdade? Quem sabe um pouco de saudade e felicidade? Do nada, né, Leandro? Ai, ai. Porque tô no seu... Ah, tá. Beleza. Beleza, então, meu querido Roberto. Roberto Amanai. Beijo pra você, Roberto Amanai. Aproveita o dia, tá? Até mais. Um beijo. Obrigada pela presença, pelo apoio, tá bom? Bom trabalho. Bom dia, bom... Aliás, boa noite, né? Boa diversão, era isso? Bom dia, Leandro. Cadê o quê? Não sei, tá por aí. Deixa eu ver o que o Denison falou. Foi muito rápido, peraí. Patrão Leandro, tá com a nervosinha. Tu viu, né? Porque, assim, do nada, né? Do nada, né, Rosa? Manda umas dessas aí, o Denison. Oi, Gildo. Tudo bem? Bora que vem com a nervosinha. Ai, ai. Eu tô bebendo lá, não gostava. Eu tô bem. Dormi bem. Rapaz, na verdade, eu não dormi muito bem, não, Leandro. Eu dormi pouco, viu? Mas eu tô bem. Eu tô bem, mas eu dormi pouquinho mesmo. Mas é isso mesmo. Essa noite eu vou dormir bastante. Opa, deixa eu passar aqui na frente. Deixa eu passar aí, ô, querido amigo caminhoneiro. Devagarzinho. Pera. Rapaz, estamos fazendo aí uma reforma aí, ó. Tá vendo? Barbeirazinho. Vai, vai, barbeirazinho. Ai, a nossa. Vai. A chulera, ônibus. Tá andando devagar demais. Eu, Gustavo. Qual? Qual que você tá falando? É o que você falou antes? Nem tava lembrando mais do que lembrou aí. Ainda não olhei, Leandro Eu vejo hoje, tá, meu patrão? Acabou que eu não vi Perdão Acho que eu me enrolei tanto ontem Num estudo e tudo mais Que acabou que eu não vi Mas hoje eu vejo sem falta, tá, meu querido Leandro? De coração, hein? Obrigada pela presença, pelo apoio Não, tem sim Tem sim, tem no jogo já mesmo, Denison Não é mod não, o mod é que é só ônibus E claro, o mapa, né, mas já tem Já tem mesmo no jogo, tá? Ai, ai Bora, Leandro, com a nervosinha Pois é, Leandro, a nervosa é Vixe, Maria Levei foi tudo, minha nossa senhora Um abraço pra você também, Elton Já vai, meu querido Bom dia, tá? Eita, minha nossa Corre ônibus Açulera Bora, Caterine Coloca esse ônibus pra acelerar aqui Caterine, tu nem percebeu, né, Caterine? Até agora? A Caterine tá aqui todo dia Mas ela não percebeu uma coisa até agora Quero ver se ela vai saber o que é Sim, sim, Leandro Eu vou assistir Eu adoro assistir Assim, eu prefiro assistir séries, sabe? Gosto de filme e tal Mas séries eu acho que é mais empolgante Porque tem vários episódios Entendeu? Por isso eu gosto Eu tô assistindo um agora Bem legal também É mesmo, Ricardo? Legal Deixou uns 10 nomes Vixe Maria O que foi, Caterine? Você sabe o que é que tá faltando? É alguma coisa diferente Tá sabendo o que é nome? Ai, ai Vamos ver se essa modera é modera Já, já sim, Denison Com certeza E faz tempo Já assisti todas as temporadas Vamos lá Não sei, Leandro Essa aí eu não conheço Se eu já assisti Eu não lembro Pelo nome, tá? É que tem muita série Que eu já assisti Mas eu não lembro o nome Essa pode ser uma delas Mas não sei Bom dia, Fagner Tudo bem? Como está? Tranquilo? Cadê a música? A Caterine percebeu Que aqui tava faltando A música É, gente Tá sem música É só protestar aqui Tá sem música Faz tempo A Caterine percebeu agora Caterine, viu? Beleza, Caterine Mudei teu nome, tá? Tudo ótimo, Vagner Então tá bom demais, vai Bora, Jean Ah, é? Beleza Eu vou dar uma olhada, viu? Catarina Eu chamei Eu chamei Caterina Ou foi Catarina mesmo Não, foi Caterina Não? Desculpa, Caterine Ela Ó, galera Foi um erro de cálculo aí Ô, Denison Tu pega e ainda fala, né, Denison Ô, beleza Glória, Juan Vem com É nervosinha Eu sou barbeira Mas não é todo dia Olha aqui Eu Eu não sou barbeira, não Pra ficar De barbeira De barbeira Meu celular É pesadão Gente Celular de vocês também pesa O meu é pesado Pra demais Esse aqui tem um quilo quase Esse celular Mentira, gente Tem um quilo não Mas ele deve ter umas Mas 600 Mas 800 gramas É pesado Meu celular Ei, Ricardo Na verdade Eu nem sei, né, gente Se é esse peso mesmo Não sei medir Assim Sem Colocar numa balança Mas eu acho Está assistindo Eu acho que eu já assisti Essa daí, Leandro Já assisti A que eu tô assistindo Agora nesse canal aí É Uma Uma advogada Uma advogada O quê? Esqueci o resto do nome Uma advogada incrível Uma advogada alguma coisa Do tipo, entendeu? Não sei, na verdade Eu não sei qual é o peso De um celular normal Não Só sei que o meu pesa Ai, meu Pera aí, gente Devagarzinho aqui Pra eu ver Cadê o outro? Aí, achei Achei o comando Uma advogada Extraordinária Boa É essa série Que eu tô assistindo Ó Assistam, gente Vocês vão adorar É muito boa Tu viu também, Catarina? Assista depois, Catarina Tu vai adorar É muito boa, Catarina Eu acho que tá no top 2 Das mais assistidas, viu? Muito bom Muito bom Eu sou paraivana, Isaías Mas eu moro em Minas Gerais De fora Tá bom? Wesley Tudo bem? Salve, Tony Leandro, meu querido Obrigada De coração Fui compartilhar Tô nervosinha Você é top De mantão Fala, Tony Meu querido Ah, você tá assistindo? Ai, Catarina Isso aí, Madera Isso aí É top Fala, Eduardo Como está você? Veio aqui pra me ver Eduardo Então bora Bom dia Bom dia A barbeira A barbeira A barbeira agitar Com a nervosinha Fala Eduardo Silva Todo dia Bora Rosângela É mesmo, Denison Onde é que você mora? Onde que você mora? Fala pra gente Bora 121 km o quê? Que conversa 115 km nada Tô andando bem menos que isso Tô bem de vagazinho Poxa, Leandro Não tem problema não Amanhã você tenta Ou depois de amanhã Ou depois de amanhã Preocupa não Meu amor Acha que eu morava em São Paulo? Não, não Isso aí Eu nunca morei em São Paulo Não Já fui lá uma vez Mas eu fui só porque Entendeu? Eu tava viajando Aí eu peguei um avião Pra São Paulo Depois um pra Divaselho do Norte Ah, é É, Denison É, Denison Beleza Não achei engraçado Não, viu Denison Com certeza Eu não achei o nome Da sociedade engraçado Não, tá É, bonito Não soa engraçado Bora, Cleiton Bora, Rony Finalmente É Rony que chegou Esse Rony Tá vendo, Caterine? Rony Apareceu agora Depois de 10 anos Ai, gente Oi, Rita Tudo bom? Oi, Nil Nery Nil Tudo bem? Como está? Marcos Silva Éder Éder Ribeiro Rony Deixou pra nós a curtida Obrigada de coração E Antônio Marques Também Fortalecendo Eita Quando Ah, Denison Muito bom Meu Denison Muito bom Muito bom mesmo Meu querido É sobre isso Tá tudo bem Né, Denison? Você tava aqui E não falou nada Tava quietinho Aí, rapaz Como é que pôde? Tá vendo aí, Caterine? Esse Rony? Eu digo nada pra você Rony Eu só digo isso Eu tô Me estimada, hein, Gustavo E você Eu acho que sim Uai Ixi, Mário Ele levou Eita Nós Eu acho que sim Não sei não Rony, meu querido Obrigada por compartilhar O slide também Obrigada Lai Obrigada, gente Oh, que legal, Denison É um pop E você também Trabalha com isso? Não, né Você trabalha com o Que sim Agora que você trabalha de É Técnico, né Esse negócio lá De internet Bora, Laís Nascimento Bora Que bora, Gideão Bora, Thiago Tudo bom? Esqueci por um segundo Aí do que tu trabalha, Denison É sobre isso, viu Beleza, meu Que bem que vem Vem com a minha chavazinha Vamos estacionar Nosso ônibus aqui, gente Rapaz, desceu no ônibus Parar, tá vendo aí? Guarda o ônibus aqui dentro, gente Aperta esse meu jatinho aí Entendi 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 Entende isso É top, verdade Aí, ó Agora eu vou de avião, hein Obrigada, X-Trix Gamer Pelo gank É nóis O pessoal veio pra trabalhar aqui, ó Gente Obrigada, gente Bom trabalho aí pra vocês Aí, ó Pronto Agora Agora tá pronto Eita, mais Deixa assim E bora Oxe, meu Que isso aqui não É aqui não É aqui, ó Ai, gente Obrigada, pessoal Pela presença Ai, ai Obrigada a todo mundo Pela presença Obrigada a todo mundo Pelo apoio de coração A nervosa tá indo Obrigada, meu querido Antônio Pelo gank de coração Um dia abençoado pra você Tá, Antônio Obrigada o pessoal que veio Pelo queridíssimo Antônio também Obrigada a todo mundo Vocês são tops de montão, tá Beijo Beijo pra vocês E até mais Tchau, gente linda Obrigada a todo mundo Já sim Tchau Obrigada, Caterine Moderna maravilhosa Hum Sim, hoje eu vou ter que ir cedo Denison Tchau 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 Tchau